Então, boa tarde a todos. Eu sou o Henrique Santos, sou coordenador do Metrolab junto com a Carol Biagi. A gente está bastante feliz de estar aqui começando hoje essa jornada dessa semana do Metrolab. Essa é a terceira edição. A gente participou, eu e a Carol participamos das outras duas, mas essa é a primeira que a gente está como coordenador. Então, todo esse programa dessa semana foi desenvolvido com a gente, em parceria com o pessoal do quadro. Que promove o festival. E a gente está muito feliz de inaugurar hoje, essa semana, com a Rafaela, junto com o Projeto Paradiso, que foi uma coisa nova que a gente traz aqui esse ano, nessa terceira edição do Metrolab. Vamos ter durante a semana as consultorias com os projetos selecionados, consultorias de roteiro e de direção. E vamos ter também mais duas palestras na sexta-feira. E no sábado a gente vai ter o pitching com os projetos, pitching e apresentação dos projetos, para que todo mundo possa conhecer o trabalho que foi desenvolvido. E já convido a todos para assistirem o pitching ali no sábado. Carol, quer falar alguma coisa, acrescentar? Não, acho que é isso mesmo que o Henrique falou. Queria aproveitar aqui para agradecer o quadro, que é a produtora do Festival Metrô. A Coco Filmes, que está ajudando a gente, está organizando toda a dinâmica aqui dos chats, das palestras. E também o projeto Paradiso, a Beatriz Serini, a Raquel do Vale e a Luísa Luciola, que foram as pessoas que a gente teve contato e que foram super abertas para participar do metrô esse ano. A gente está muito feliz. E, claro, da Rafaela, a Rafaela Camelo, que está aqui conosco. Bom, eu vou ler aqui uma bio da Rafa. Ela é diretora e roteirista, formada em audiovisual pela UNB e pós-graduada em roteiro para cinema e TV pela FAAP. Seu curta de ficção O Mistério da Carne foi selecionado para o Sundance Film Festival 2019, nos Estados Unidos, e ganhou os prêmios de melhor filme no Bia Ritz, na França, e no festival New Directors New Filmes de Portugal. A Arte de Andar pelas Ruas de Brasília, seu primeiro curta, foi selecionado no Festival Internacional do Nuevo Cine Latino-Americano, em Havana, e premiado nas categorias de melhor filme, melhor roteiro, melhor direção em festivais ao redor do mundo. Atualmente, desenvolve seu primeiro longa, Sangue do Meu Sangue, ganhador dos prêmios de melhor roteiro na categoria Ficção do Ikuma Lab 2019, do Baal Lab 2019 na França, e o projeto foi também em primeiro lugar no Kabiria Prêmio de Roteiro 2019. Agora, recentemente, foi selecionado para o BR Lab, e também é o único projeto do continente latino-americano a participar do Produir Rio Sud, que é um workshop francês. Então, a gente está super feliz da Rafa estar aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, Rafa, sejam bem-vindos e bem-vindas todos vocês aqui. A gente está muito animado aí para essa semana de Metro Lab. Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiro, muito obrigada, Carol e Henrique, pelo convite para estar aqui. Como a Carol mencionou, eu sou parte da rede de talentos do Projeto Paradiso, né? É uma rede que eu passei a integrar a partir do momento que eu ganhei esse prêmio no Kabiria, que, aliás, é um festival que vai acontecer em novembro, todo online também. É um festival de roteiro voltado a autoras, mulheres, ou, enfim, roteiros escritos com autoria com mulheres, e que tenham, e que seja uma história com protagonismo feminino, que é apoiado pelo Projeto Paradiso. E eu queria, enfim, aqui, para quem não conhece, dar algumas informações também sobre o projeto. O Projeto Paradiso é uma iniciativa do Instituto Olga Rabinovitch, que apoia os talentos do audiovisual brasileiro, por meio de formação, geração de conhecimento, bolsas, mentorias, cursos, seminários, são várias as iniciativas, e bastante focado também na internacionalização. Então, eles têm vários parceiros internacionais que criam também várias oportunidades para a gente do audiovisual, como Torino, Éávilo, Carno. Eu estou aqui por meio do projeto do Paradiso Multiplica, que a partir do momento que você integra a rede, você tem essa contrapartida também, de poder devolver, enfim, parte do conhecimento que você adquiriu. O meu foi essa bolsa, por meio do Cabiria, onde eu consegui uma consultoria com a Juliana Rojas, para o meu roteiro, que foi super legal, e que está, na verdade, finalizando agora por essas semanas. Então, para quem quiser conhecer mais, enfim, acompanhe nas redes, no Instagram e no Facebook, no Facebook, no Projeto Paradiso IOR, Instagram, Projeto Paradiso, e pelo site projetoparadiso.org.br. Eu vou compartilhar com vocês, posso já começar? Bom, aqui eu vou conversar com vocês sobre narrativa audiovisual. Eu escolhi um título, acho que bastante amplo, enfim, narrativa, e acho que vou tentar compartilhar com vocês quais são as minhas estratégias, como realizadora, enfim, sou realizadora como vocês, não sou, enfim, nem professora. Então, enfim, eu estou aqui compartilhando mesmo as minhas técnicas e as estratégias que eu uso para poder criar as minhas histórias, né? Então, enfim, se eu for dar um Google em narrativa audiovisual, em estrutura para roteiro, você vai encontrar, nossa, milhares de informações diferentes, que às vezes torna até um pouco confuso, enfim. Então, eu comecei a trabalhar com roteiro, não foi durante a faculdade, foi depois, depois que eu me formei. Então, no começo eu tinha, assim, ia um pouco intuitivamente, né? Nisso, até encontrar um método que tivesse a ver com a minha forma de pensar e com a forma das histórias que eu queria contar. Ah, foi levou um tempo, então eu vou tentar dividir com vocês aqui o que eu acho que me ajudou. Vou compartilhar com vocês a minha tela e, em alguns momentos, eu combinei aqui com o pessoal da organização de eles jogarem no chat os links de alguns filmes que a gente vai assistir durante essas três horas. São alguns links. Então, a ideia é que vocês acessem esses links, assistam os seus computadores e, terminando esse tempo, a gente volta, conversa e eu continuo aqui a falar. Tá, qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer comentário, vocês podem ir jogando no chat e a Carol vai mediando isso e vai, enfim. Vamos ver como é que vai ser aqui o fluxo, né? Se a gente abre o microfone para vocês, enfim, se guardam um pouquinho as perguntas para fazer alguns intervalos, a gente vai testando isso. E se vocês tiverem aí um caderno do lado, para já deixar mais ou menos organizado, ou um arquivo aí do computador aberto, pode ser útil para esses momentos em que a gente vai assistir os filmes e que eu vou pedir para que vocês observem algumas coisas e depois a gente volte e debate isso. Tá bom? Vou compartilhar a tela. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim? Bom, essa daqui é a trajetória que eu pensei, né? Para a gente fazer hoje. Começando com um elemento bem primordial, que de tão genérico, a gente pode até em alguns momentos pensar que não faz parte desse pensamento de estrutura e de narrativa, né? Pensando no tema, na premissa. Vamos passar também para alguns elementos da história. Fazer uma comparação em como seria essa estrutura do curta em comparação ao longa. Para o longa, a gente tem vários manuais, várias pessoas que já refletiram sobre isso, né? Mas no curta é um pouco mais difícil a gente encontrar, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vou também passar bastante sobre a questão de personagem, que para mim é o... Eu evito generalizações, mas eu acho que é a questão mais importante no momento que a gente está pensando numa história, sobre personagens e tipos de conflitos, né? Alguns exemplos de estrutura, enfim, de manuais, enfim, de alguns paradigmas, pensando nesses que são mais comuns. E alguns exemplos que a gente pode encontrar também em curtas-metragens, assistir a curta-metragem, pensar qual é a estrutura que ele utilizou. e finalizar com esse contraponto aí, né? De conflito e desejo, usando uma cineasta que no final eu vou revelar qual é, mas que é a minha cineasta favorita e, enfim, vou tentar abordar aqui no final, concluir com essa ideia de conflito e desejo. Bom, achei que começar uma fala sobre estrutura, trazendo o Tarkovsky seria um pouco provocador, ele, né, que é esse cara que nega esse enredo linear, essa estratégia que é ligada pela lógica, pela causalidade, como a gente vê, enfim, nessas, na maior parte dos filmes que usam essa estrutura tradicional de três atos, né? Então, achei que seria interessante trazer ele nesse primeiro momento, principalmente para a gente poder pensar qual é essa arte que a gente vai discutir agora, né? Então, ele fala que cada arte tem seu próprio significado poético e o cinema não constitui uma exceção. Ele tem sua função particular, o seu próprio destino e nasceu para dar expressão a uma esfera específica da vida, cujo significado ainda não encontrar expressão em nenhuma das formas de arte existentes. Ou seja, o cinema, ele é uma arte, enfim, nasceu ali em 1895, né? Como todo estudante aqui de cinema sabe, mas a gente se baseia em uma longa trajetória que vem da dramaturgia, que vem da literatura. Então, assim, a gente evoca em nossos estudos de roteiro e de cinema Aristóteles, que é um cara que nunca fez um filme na vida, nunca nem viu um filme na vida. Então, por que isso, né? Então, que arte é essa que a gente está falando? E eu gosto muito dessa fala do Tarkovsky, né? Que ele define o cinema como, esse específico do cinema como sendo a arte do tempo, né? O que ele chama de tempo impresso, né? Então, esse seria o específico do cinema. Então, o cineasta, ele esculpe o tempo como escultor, esculpe uma obra de arte, né? Usando o seu ponto de vista, mas também, enfim, usando algumas técnicas também, né? E aquele registro do tempo ficando ali na película, e que pode ser acessado, enfim, por outras pessoas em outras épocas. Ele diz também que, ao contrário, em Grécia, é como se o espectador estivesse procurando preencher os vazios da sua própria experiência, lançando-se numa busca do tempo perdido. Então, pensando nisso, né? Voltando à história ali do Aristóteles, né? Que nunca assistiu um filme na vida, mas a gente usa ele para pensar o cinema. Então, o que é que a gente está buscando, né? Porque a gente já viveu tanta coisa no cinema, já viveu um auge, já viveu uma quebra, já, em alguns momentos, parece até que a gente já esgotou, né? Então, por que o espectador continua voltando para o cinema? Porque a gente reassiste um filme várias vezes, porque a gente, às vezes, assiste um filme sabendo o que vai acontecer no final, e, ainda assim, existe um prazer, existe uma vontade, né? Acho que justamente por isso, né? Porque o cinema, ele não se esgota com a história. O cinema, ele é a experiência, né? Essa experiência do tempo, né? Eu, como diria, enfim, Aristóteles, o cinema como um instrumento de emoção estética. Só mais duas frasezinhas, porque eu sou um pouco indecisa, eu não consegui escolher uma só. O que me agrada extraordinariamente no cinema são as articulações poéticas, a lógica da poesia, parecem-me perfeitamente adequadas ao potencial do cinema, enquanto a mais verdadeira e poética das formas de arte. Estou, por certo, muito mais à vontade com elas do que com a dramaturgia tradicional, que une imagens através de um desenvolvimento linear e rigidamente lógico do enredo. Acho que esse livro, Escopir o Tempo, é um bom livro para a gente ler quando está um pouco desesperançado, assim, com o cinema, né? Porque ele traz, acho que ele traz esse, um certo frescor, assim, né? E resgata um pouco, pelo menos para mim, resgata um pouco essa vontade e essa motivação, né? Do porquê fazer cinema. Bom, pulando aqui, para uma frase do Tertulha Narrativa, não sei se vocês conhecem, é um blog que é feito pela Jaqueline Souza, que é incrível, tem vários, vários pensamentos sobre cinema, várias matérias que são super legais, eles disponibilizam vários roteiros de séries, de longas na íntegra, enfim, e estudam sobre isso. Lá eu encontrei essa frase, né? Que a pior coisa que podemos fazer em um roteiro é entender a técnica como conjunto de regras, fórmulas, receitas, etc. Nós estudamos a técnica para dominá-la e não para ser dominado por ela. Estou aqui contrapondo com esse pensamento do Tarkovsky. Eu acho que a gente tem que estar muito atento, né? De para que serve esse modelo, né? Esses modelos que a gente encontra servem simplesmente para a gente não gastar o nosso tempo inventando a roda, né? Enfim, acho que não confundir nunca com o que deve ser, né? O que deve ser um filme, mas sim entender isso como o que tem funcionado, né? O que tem funcionado no cinema, o que tem funcionado nesse modelo hegemônico, né? Eu ouvi uma frase da Lucrécia Martel numa entrevista dela falando, né? Que esses modelos que a gente aprende nas escolas de cinema são como se fosse aquele ventilador que já está ligado ali há tanto tempo que você esquece, né? Para de ouvir o barulho, né? Para de ouvir o ruído, né? Então, é útil também a gente lembrar disso, né? Que é um modelo, é um modelo arbitrário e a gente deve usar o que é útil. Acho que aqui não é um chamado a... Não levem em consideração nada do que eu vou falar aqui, mas justamente ao contrário. Usem isso da maneira que for mais útil para vocês, né? Não como uma regra, mas sim como modelos. Bom, isso daqui é o que vocês encontram, né? Quando vão procurar por modelos de estrutura, de roteiro, né? Então, esse daqui é um comparativo, enfim, não precisa... Não estou colocando isso aqui como um conteúdo, né? Eu acho que mais esse visual aqui da gente pensar que, primeiro, todos esses autores, eles estão falando mais ou menos da mesma coisa, né? Então, você vê todos estão nessa estrutura ali de, enfim, de dividir o filme, geralmente em três atos, né? Esse ato 2A, 2B, enfim. Como o segundo ato tem todo esse drama do segundo ato de ser um tempo muito longo dentro do filme, tem alguns autores que dividem isso. Mas, dentro de cada um desses paradigmas, existem alguns que são mais legais para a gente se guiar quando for uma comédia, quando for um filme de personagem, quando for um filme de tema, quando for um filme, enfim, tem alguns aqui que são de série, que são de... para... histórias curtas, né? Enfim. Isso é algo que a gente... Eu acho que é interessante estudar e conhecer vários desses paradigmas, mas é algo que a gente consegue se concentrar no momento que a gente já tiver tomado outras decisões sobre a nossa história, sobre qual história que a gente quer contar. E aí eu chego nessa frase aqui do Maqui, que é do total disposto criativo representado em uma obra terminada, 75% ou mais do trabalho do roteirista é usado para moldar a história. Quem são essas personagens? O que elas querem? Por que elas o querem? Como elas tentaram consegui-lo? O que as impede? Quais são as consequências? Achar as respostas para essas grandes questões e moldá-las em uma história é nossa grande tarefa criativa. Ou seja, antes do saber o como, que é justamente aquela... antes do saber a gente saber o que a gente quer contar, né? Então, qual é a metáfora que a gente quer dizer com o filme, quais são as mensagens, quais são as sensações, qual experiência que a gente pretende provocar no autor, justamente isso, o que o Maqui chama de moldar a história, né? E um primeiro elemento que a gente pode pensar é o tema, né? Então, partindo dessa ideia de que um tema é algo realmente muito abrangente, mas é algo que a gente precisa passar, né? Então, o espectador, ele sempre vai tentar buscar um tema na sua história, então, o melhor é que você tenha controle sobre isso, né? E saiba, de fato, qual é o tema que aquele personagem, que aquela sua história está levando, né? Eu coloco aqui que uma história sempre conta duas histórias, justamente nesse sentido, né? Que existe a história que é o enredo e a história que é o tema, né? Que é aquilo que você vai, enfim, provocar no seu espectador, principalmente a partir das escolhas que você vai tomar, da direção, dos conflitos dos personagens, das escolhas que eles tomam durante a história e, principalmente, onde eles chegam no final. O tema é o, enfim, é o começo de tudo, mas não necessariamente a gente, ao longo dessa nossa trajetória de criar um filme, a gente vai ter uma noção muito clara dele, né? Um tema, o roteirista gosta muito de usar post-it, então, o tema você pode escrever num post-it mesmo, né? Um tema, em algum momento da sua história, você pode descobrir que, na verdade, você está falando de outro tema e não daquele tema que você imaginava, né? Então, pode ser, enfim, tão abrangente como uma afirmação, uma ideia, mas é importante que ele responda a essa pergunta, né? Do porquê que eu quero fazer essa história, o que eu quero abordar, o que eu quero discutir. E você pode encontrar o seu tema, enfim, investigando os seus filmes favoritos, quais são as suas vontades, os seus desejos, algo da sua memória, enfim, maior imaginação, fatos, né? Eu acho que é da nossa vivência, né? Pensando que um filme demora tanto a ser construído, é interessante que seja algo que você goste de trabalhar, né? Porque, afinal de contas, o cinema é uma coisa de gente obsessiva, né? Como vocês já devem saber, provavelmente vocês devem ser, e é importante você gostar daquele tema e gostar daquele assunto que você está se propondo a falar. Bom, ele ainda não é uma história, mas, enfim, é uma estratégia para você chegar lá, né? E, em certo momento, ele acaba virando uma espécie de régua, né? Que é o que define o que entra e o que não entra na sua história. Algumas definições aqui de tema, de tertúria narrativa, né? O tema é parte do todo que organiza a história e a comunica ao público. A questão é que a sua trama explora e debate. Muitas vezes podemos pensar que não são todos os filmes que trabalham com temas, mas observe atentamente, qualquer bom filme, mesmo os mais comerciais, encontrará lá, em graus maiores ou menores de sutileza, uma questão temática sendo explorada. Quanto mais significativo for o tema, mais profundas serão as emoções. Platão certa vez argumentou que todos os contadores de história deveriam ser banidos porque são uma ameaça à sociedade. Eles lidam com ideias, mas não da maneira aberta e racional dos filósofos. Em vez disso, eles escondem suas ideias dentro das emoções sedutoras da arte. Quer escrevamos romances, sitcoms, quadrinhos ou roteiros, somos artistas. Aristóteles acreditava que toda arte serve a dois propósitos. em cantar e ensinar. Como roteiristas, nos deliciamos com a história e ensinamos através do tema. Bom, aqui, enfim, só para a gente poder tatear isso, o tema é tão abrangente quanto essas frases aqui. Então, o tema pode ser um amor impossível, uma busca de identidade, medo do desconhecido, redenção, perda da inocência, liberdade. Aqui, eu coloco a imagem de três filmes que tratam com o mesmo tema, mas que tem abordagens completamente diferentes. que é o amor impossível. O amor impossível é atlantique, porque, enfim, afinal de contas, uma dessas pessoas não pertence mais ao nosso mundo. Está no mundo dos mortos. Então, é um amor impossível. Moonrise Kingdom, porque são crianças de 12 anos, crianças de 12 anos que querem se casar, querem fugir juntas, enfim, isso também é um amor impossível. O reclato de uma jovem chama, um amor impossível por conta da época em que essas mulheres estão vivendo, uma delas está prometida a outra, elas são de classes sociais completamente diferentes. Então, três, enfim, só com uma ideia simples de como um tema pode levar a narrativas completamente diferentes. Isso leva a gente à premissa. É importante fazer só um comentário antes, que assim, eu estou colocando tema, premissa e daqui a pouco a gente vai ver narrativa, mas vocês vão encontrar essas premissas sendo definidas de formas diferentes, temas sendo definidos de formas diferentes de acordo com o autor. Eu estou colocando aqui dessa forma e acho que é importante só vocês entenderem o nível de grandeza, então a escala que se dá de um tema a uma narrativa, independente do nome que se dê. A premissa eu vou apresentar aqui de acordo com dois autores, enfim, tem o Lágio Zegre que ele escreve, na verdade, define a premissa de acordo com a dramaturgia, com o drama, com o teatro e não, ele trabalha, não trabalha com o cinema, mas eu acho que é muito útil para a gente. Ele coloca a premissa como uma proposição anteriormente suposta ou comprovada, uma base de argumento, uma proposição estabelecida ou suposta como guia para chegar a uma conclusão. Então aqui, enfim, ele entende isso como uma verdade, uma verdade do autor que você vai deixar como norte na sua criação, isso não vai ser revelado em nenhum momento, não vai estar na boca de nenhum personagem, mas vai guiar todas as ações e no final a intenção é que o seu espectador ele tire essa conclusão a partir da sua história. Então, um grande amor supera até a morte, a gente tem aqui como é Julieta, a ambição quando usa a destruição, a culpa dos pais recai sobre os filhos, o poder corrompe, as aparências enganam, o crime não compensa, são ideias de verdades que você vai provar por meio da sua narrativa. eu gosto de pensar na premissa usando essa estratégia do Stanislavski, que ele chama de O Mágico Ser, isso está também no livro do Maqui, que ele chama do I.C., que eu acho que é um bom passo em direção à história, porque ele já te dá um norte de qual seria o seu personagem, estabelece mais ou menos o protagonista, uma situação inicial, um conflito, então ele funciona mais ou menos assim, então, por exemplo, pensando, e se uma garotinha totalmente fora dos padrões sonhasse em ser Miss, que a gente tem em Little Miss Sunshine, e se uma pintora fosse contratada para retratar uma mulher sem o seu consentimento, e se uma mulher abandonasse seu marido e seu filho, e se um tubarão nadasse para um resort de praia e devorasse um banhista, aqui você começa a desenhar um pouco do seu ponto de vista como autor e tem um elemento aqui que dá para perceber em todas essas frases que existe uma certa ironia ou inusitado, né, da situação que você coloca aquele seu protagonista, então, não é esperado de uma garotinha totalmente fora dos padrões que ela queira ser Miss, né, não é esperado você estar num resort de praia e ser devorado por um tubarão, né, não é esperado de um professor de química que ele produza metanfetamina, né, não é esperado de uma garota vegetariana que ela coma carne humana, então, a partir disso você começa a criar algumas, estabelecer algumas ironias, né, ironias dramáticas aqui para a sua história. aí a gente passa para um outro ponto de narrativa que já é um desenvolvimento, né, de ação do protagonista, né, se ali a gente tem uma situação e um protagonista que a gente já vai ter a ação, é uma definição de narrativa, que é a narrativa design e a orquestração de como a história é contada. narrativa não é só uma exposição do que acontece na história, mas também é uma forma de provocar uma resposta emocional em seu interlocutor através de efeitos dramáticos ocasionados pela sua estruturação em decisões narrativas. Como exercício, eu gosto de pensar em responder três coisas, né, quando eu estou pensando, né, pensando que eu já tenho a premissa ali daquela, por exemplo, daquela garotinha que quer ser Miss, então, os primeiros passos que eu vou dar na minha, né, para definir a minha narrativa, enfim, eu tenho um quando que vai definir uma situação inicial, né, então, como é que eu vou começar o meu filme, né, em que fatia, qual é a fatia do tempo, né, se é a infância dessa garota, se é o momento em que ela decidiu, que ela viu pela primeira vez, um concurso de Miss, enfim, se eu vou fazer um roteiro que começa do final, que é o momento em que ela perde a coroa, enfim, aqui, desse quando, geralmente, né, o que a gente vai ver no início do filme, né, o que seria nosso ato um. O então, seria então que vai abalar, né, o que está ali no maquia, o que ele chama ali de incidente incitante, ou a primeira virada, às vezes ele é o midpoint, mas o então já é uma situação que vai abalar aquele, aquela situação inicial, vai abalar aquele quando, né, e o até que é exatamente essa ação, né, que é como o protagonista age para voltar ao seu mundo inicial ou para corrigir, enfim, ou para qual a atitude que ele toma, né. Aqui alguns exemplos, né, ali da garotinha fora dos padrões, então a gente tem quando uma garotinha, né, fora dos padrões, tem o sonho de semis, então a sua família é disfuncional, resolve alugar uma comba e levá-la ao concurso, até que o avô morre no meio do caminho. Geralmente esse até que vai dar ali no meio do filme, né, até que é o, é a, ou a reviravolta da trama, enfim, é sempre é um, inusitado, né, o até que ele leva para isso, né, um caminho que você não estava esperando que aquela narrativa te levasse. Outro exemplo, quando um ator obcecado pela fama, então ele finalmente consegue o seu próprio show, até que ele não pode contar para ninguém, que a gente tem o bingo, né, filme brasileiro. Percebe que, enfim, a escrita, óbvio, né, não é uma escrita que você vai colocar num projeto, ou quando, então, até que isso daqui é um exercício, né, então é algo só para você poder pensar nesses, nesses três elementos, né, de situação, ação e personagem. Então, quando uma garota vegetariana ingressa na faculdade de veterinária, então ela é obrigada a comer carne crua durante o trote, até que ela passa a desenvolver desejo por carne humana. Então, quando um jovem viajante do tempo, então ele conhece seus pais quando tinham a sua idade, até que precisa fazer com que seus pais se apaixonem para não mudar o futuro. Aqui eu coloquei alguns pensamentos, mas, enfim, são bem, quase intuitivos, assim, né, ou de uma outra matéria que eu encontrei, uma outra bibliografia que eu encontrei, pensando nisso, né, de quais são as histórias que que são melhores no curto e quais histórias que são melhores no longa, enfim, a gente consegue observar o que costuma, né, o que costuma, o que costuma acontecer, né, só lembrando, né, que, obviamente, a gente não vai pensar em curta-metragem como um mini-longa, enfim, uma, simplesmente uma passagem, né, para o longa-metragem, então, não é um passaporte para o longa, mas uma estrutura narrativa, enfim, específica, que, assim como longa-metragem, não conta com nenhuma fórmula, né, e o que, assim como no longa-metragem, acho que a melhor forma da gente estudar é observar a estrutura, né, de outros curtas-metragens, tentar ver as diferenças que existem entre si, Então, uma coisa que, assim, dá para perceber é que no curta, geralmente a gente tem dois ou três pontos de virada, né, então pensando, por exemplo, naquilo que a gente estava vendo, quando, então, até que, então, curta iria até o até que, né, enquanto o longa, o até que seria o meio da história, né, então a gente tem no longa ali, sete ou mais pontos de virada, pode chegar a dez, treze pontos de virada aqui, né, dependendo do filme. O curta, ele tem, observando vários curtas, dá para perceber que, geralmente, ele termina num clímax, né, enquanto o longa, ele tem esse espaço para uma apresentação longa, né, de personagens, onde você vai entender ali com quem você deve acompanhar, a relação daquele personagem com, daquele protagonista com os personagens secundários, ou uma história que é com protagonistas, tem também um espaço ali, né, para esse desenlace. No curto, o ideal é que você conte uma história que não, né, não necessite de muitos antecedentes, que você consiga ali, a partir daquele ambiente que você está filmando, daquela locação, enfim, seja algo quase intuitivo, né, ali para o espectador, que ele já reconheça aquele personagem e para você já poder entrar, de fato, na ação, né, ou que, de fato, os antecedentes não sejam importantes, né, isso acontece muito também. No curta-metragem, não é comum ter subtrama, enquanto no longa, geralmente, há três linhas narrativas, aqui, enfim, por exemplo, a gente pensa no filme clássico do detetive, né, a gente tem ali a linha narrativa principal, que ele vai desvendar qual é o crime, uma subtrama que vai ser ele com o filho, porque ele acabou, sei lá, de se parar e não consegue dar atenção para o filho, aquela linha narrativa ali se, né, se comunica com a principal, porque no momento em que ele está ali, sei lá, quase desvendando o crime, é o dia que o filho dele vai fazer uma apresentação na escola e ele vai faltar, então, enfim, tem, né, no longa-metragem é necessário isso, né, a gente pensar em várias linhas narrativas, né, no curta, geralmente, é uma trama só e, enfim, poucos personagens no curta, no longa, né, enfim, independente, muitos personagens, né. Rafa, vou só te interromper rapidinho. Tá. Surgiu uma pergunta aqui do Gabriel sobre premissa. Gabriel, você quer fazer a pergunta? Você quer abrir o microfone? Posso? Dá pra me ouvir? Sim. Não, porque às vezes confunde a ideia de premissa, porque você fala duas definições que são muito diferentes, né, aí eu não sei se tem um outro termo que facilita um pouco, é mais ou menos isso, porque eu, estudando em espanhol também, eu vi que eles usam outra hipótese temática também, e aí não sei se você conhece, só pra facilitar mesmo, assim, pensando um pouco nisso, assim. É, eu acho que, de fato, cada autor que você for pesquisar, ele vai chamar isso de um nome diferente, assim. Aqui, assim, eu coloquei os que eu entendo como premissa, assim, né, porque realmente não existe uma unidade nisso, assim, você não vai encontrar. Até mesmo se você for escrever num edital, por exemplo, eles te pedirem pra você desenvolver sua premissa, o ideal é que eles definam o que eles entendem como premissa, pra então você desenvolver isso, né, em muitos lugares a premissa se parece muito com o logline, né, que o logline já vai ser ali aquela, a sua narrativa desenvolvida em duas frases, né, uma das premissas que eu apresentei aqui é um pouco parecida com isso, né, mas eu acho que é isso, assim, acho que não existe, realmente não existe uma unidade, assim, eu não sei se a Carol entende isso de uma forma diferente também, mas é muito isso, acho que o interessante é você entender a, o andamento disso, né, então do tipo de, a partir de um tema que é muito abrangente, eu vou chegar numa premissa, né, que vai definir um pouco a situação ali da premissa, eu parto pra minha narrativa, da narrativa, vou partir pro meu personagem, personagem pra estrutura, entendeu, eu acho que o mais interessante, aqui, pelo menos pra mim, é entender quais são essas etapas, né, porque realmente as definições são, são muitas, como você falou, assim. Beleza, obrigada, né, eu queria passar um primeiro, primeiro curta pra gente assistir, que é um curta bem, bem curtinho mesmo, tem quatro minutos, que é esse, Ação Verdadeira, do François Ozon, e eu acho que é interessante pra gente pensar nessa comparação, né, do tipo, essa é uma história que, vamos passar, depois eu falo isso, senão vamos dar spoiler, do que é, vamos assistir, daqui a quatro minutinhos a gente volta. Eu já coloquei ali no chat, pessoal, o link. Pronto, né? Compartilhar de novo aqui a tela, Bom, então, voltando àquela comparação que eu estava fazendo antes, então, acho que dá pra sentir, né, que nesse curta ele termina no clímax, né, que a gente poderia pensar, né, que ali aquela mão ali de sangue, o que aconteceria depois, qual seria a reação daqueles adolescentes que estão em volta, é a primeira menstruação dessa menina, sim ou não, sabe? Existe ali, eu sinto alguma tensão entre as duas garotas, então, o que que aconteceria ali com elas, né? A gente poderia pensar também, né, o que teria acontecido antes, né, pra desencadear essa história, né, então, qual é a relação ali daqueles quatro adolescentes, né, como é que eles chegaram a fazer, a propor essa brincadeira de verdade ou consequência, porque tem uma menina que sempre acha que os outros estão mentindo, sabe? então, quem quer ficar com quem ali, né, então, são várias, várias coisas que a gente poderia imaginar que essa história poderia sim se desenvolver num longa, mas como curta também, eu acho bastante suficiente uma palavra ruim, mas, enfim, é uma história relevante, me traz uma, né, uma experiência de adolescência que, pra mim, me evoca algumas sensações, então, eu acho ele um curta bem resolvido, né, então, tem um único, você vê que até na decupagem dele é muito simples, ele não tem nem nenhum plano aberto, né, só ali a câmera em cada um dos adolescentes e, no final, aquele detalhe da mão ali com sangue, então, ali a gente consegue pensar num tema, né, que, que é a ideia de maturação, né, de descoberta sexual, né, que tá ali no beijo e que encontra o seu auge ali naquela menina encostando, né, na, na, na calça da outra menina e ficando com a mão cheia de sangue de menstruação. Pensando nas estruturas, aqui que a gente vai ver daqui a pouco com um pouco mais de detalhamento, mas dá pra imaginar ali que são dois, são dois atos, né, enfim, tem aquele, aquela apresentação, aquele início ali com a brincadeira e um, e um clímax que é também um corte pra um segundo ato e é também um encerramento do filme, né, e aquele elemento também que a gente viu no e se, né, então, é um elemento inusitado, né, é algo que não se esperava. Ah, eu tinha separado aqui algumas imagens, tinha esquecido. Então, aqui alguns momentos, enfim, que, que acho que são os momentos relevantes, assim, da história, né. Bom, chegamos na, na estrutura, né, que uma definição de estrutura, é, uma sequência estratégica pra apresentar eventos específicos ao longo de uma determinada fatia de tempo, né, então, a partir do momento que a gente definiu qual é o nosso tema, qual é a narrativa, né, a situação que a gente vai apresentar, a gente começa a tatear essa estrutura, né, que é pensar em, ao longo daqueles cinco, quinze minutos, ou até hoje, de até quarenta minutos, né, tem festivais que aceitam contas-metragens de até quarenta minutos, como que a gente vai, quais as escolhas que a gente vai colocar, né, ali dentro daquela história. A estrutura, ela tem essa característica de ser uma planta baixa, né, ela existe pra ser invisível, então, assim, o espectador, ele vai acompanhar minuto a minuto a sua história, assim, independente de você dividir em dois atos, independente de você chamar de um ato só, de três atos, o que interessa é a experiência ali minuto a minuto, né, então, é interessante também você pensar a estrutura como sendo um elemento que outras pessoas também possam contribuir, né, enfim, a estrutura, ela vai se se concretizar ali mais tarde no roteiro, mas é a partir da estrutura também que você começa a pensar em quais são os elementos, elementos de som, elementos de direção de arte, elementos de produção, né, quais são as locações, quais são as situações, se é de época ou não é, se é locação, se é cenário, enfim, então, todas as outras as outras equipes do filme também, de alguma forma, elas vão ser contempladas aqui nessa estrutura, né. Aqui eu vou colocar algumas definições, aqui uma outra definição de estrutura, essa daqui do Maqui, que a estrutura é uma seleção de eventos da história, eventos da história da vida dos personagens, compostos de uma sequência estratégica para estimular emoções específicas e para expressar um ponto de vista específico. Então é aquilo, né, você como autor se utilizando dos seus personagens para você poder passar uma ideia, né, um ponto de vista seu. Cabe também a gente passar por essa, por essa definição de evento da história, né, que o evento da história, ele cria uma mudança significativa na situação de valor, de vida, de um evento da história cria uma mudança significativa na situação de vida de um personagem que é expressa e experimentada em termos de valor. Então se a estrutura é aquele, aquela vastidão ali, né, que a estrutura é a nossa planta baixa, evento da história é quase o elemento mínimo, né, assim, a gente tem, claro, assim, estudando, né, a gente vai chegar nos conceitos de cena, de beat, que eu não vou passar aqui, mas é interessante a gente pensar no evento da história que pode ser, sim, um conjunto de cenas, pode ser uma única cena, mas que é aquela situação dentro do roteiro que transforma o personagem. Aqui, expresso em termos de valor, e valor, o Maqui, ele coloca como positivo e negativo mesmo, né, então, sei lá, para você, para ser uma história de um ladrão, ele consegue concretizar o roubo, então, ele vai passado, né, ele está ali na cena anterior, fugindo da polícia, e na cena seguinte, ele consegue se esconder, e aquele valor que ele roubou era muito maior do que ele imaginava, é um valor negativo com positivo, diferente para a pessoa que foi roubada, né, tudo depende de quem é o seu protagonista da história, de quem você está acompanhando, né, quem é o ponto de vista, né, que você definiu, qual o ponto de vista que você definiu para a sua história. Cabe também a gente passar por esse conceito de trama, né, que trama, a gente pode pensar na trama mesmo, aquela trama de tecido, né, eu acho que é um bom, uma boa imagem para a gente ter na cabeça, né, então criar uma trama significa navegar por terrenos perigosos da história e quando confrontado por uma dúzia de possibilidades, escolher o caminho certo. Trama é a escolha de eventos do escritor e sua colocação no tempo. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma professora que ela falava sempre isso, assim, né, que quando um telefone toca num filme nunca é engano, então porque, enfim, se você coloca com o telefone tocando é alguma informação significativa para aquela história, eu me engano, enfim, a vida segue, não, aquilo tem que ter algum impacto, né, então, eu acho que está aí mais ou menos essa ideia de trama, né, a trama são todas essas situações que são situações relevantes, né, dentro do seu personagem que é diferente da vida, né, que na vida acontecem coisas que não têm o menor significado, não têm o menor impacto na vida de um personagem, todas as coisas que acontecem, de fato, são coisas expressivas, né, são coisas que estão ali para poder revelar algo para o espectador, né, revelar algo que seja significativo para você entender aquela história. Bom, colocado em termos muito simplificados, uma estrutura nada mais é do que tomar decisões e organizar elas, né, entre essas decisões que a gente toma, existem essas, eu até procurei antes dessa palestra da onde vem essa ideia do Plossat, eu não encontrei, porque isso eu aprendi num curso, estou reproduzindo aqui, eu não sei da onde vem, de qual autor vem, mas essa ideia de Plossat, né, personagem, óbvio, né, você tem que definir o seu protagonista, o seu, enfim, seu antagonista, personagens aliados, personagens secundários, pensando que o protagonista é sempre aquela pessoa que vai carregar o tema nas costas, né, não necessariamente, isso a gente, eu, isso depois com um exemplo, mais pra frente a gente vai discutir isso um pouco melhor, mas só pra vocês terem na cabeça isso, né, que protagonista é justamente o ponto de vista da história, né, quem é que carrega o tema, locação, que, enfim, a localização daquela história no espaço, né, São Paulo, uma pequena ilha, enfim, isso é um pouco intuitivo, né, objeto, enfim, em muitos filmes se usa o objeto como uma função narrativa, né, então, o mais óbvio que vem na minha cabeça é o Senhor dos Anéis, né, aquele anel que foge ali com a vida de todo mundo, mas você vê, por exemplo, tendo transparente ali também, um anel que vai passando de geração em geração, que é o elemento que eles usam para poder unir passado e presente, né, que é uma forma interessante também de usar um objeto. É uma situação que, enfim, é uma missa, é uma inauguração, é um assassinato, é um jantar, né, então, ação, que a ação é que a gente sempre pode pensar em verbo, né, então, é um salvar, é um sobreviver, sabe, pensando, por exemplo, se a situação ali é a, por exemplo, uma grande, uma grande inauguração de um prédio, a ação ali, pensando, como chama ele, Jack Bauer, né, 24 horas, a ação dele é desativar a bomba, sabe, então, é, e o tema, que, enfim, o tema é aquilo que a gente já tinha visto antes, né, que são aquelas palavras genéricas, mas que são fundadoras da nossa história, né, então, liberdade, amor, enfim, todas essas coisas. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mais detalhadamente, essa questão, né, dos atos, tramas e arcos, mas, enfim, o ato, né, essa, maior unidade, né, enfim, e a diferença de um ato pro outro vai ser justamente a diferença de valor, uma grande transformação que vai acontecer na vida, né, desse, desse personagem, desse protagonista, as tramas, né, que são essas escolhas, qual a direção da história, quais são, qual é essa caminhada do protagonista, e o arco que é a jornada, né, geralmente essa jornada emocional, né, do nosso personagem, do nosso protagonista, então, qual a situação dele inicial, intermediária e final, assim, eu acho que é uma, a gente sempre pensar em três momentos, é, pra uma, pra dar início, né, a uma história que siga uma estrutura clássica, é um bom começo. Tem essa, essa ideia de tripé de elementos, tripé de elementos dramáticos, né, que, sim, em toda história você vai ter, é, todos esses elementos do Clossat, é, geralmente, você escolhe três, né, pra serem os mais, é, os mais relevantes dentro da sua história, então, você tem um, uma história onde o mais relevante é uma história de personagem com um objeto e, enfim, tendo uma ação específica, um personagem em uma certa locação, com uma situação específica, enfim, a ideia é que, dentro desse Clossat, a sua história contemple todos, mas, três sejam mais, é, relevantes. É, é, falando um pouco de personagem, é, bom, apesar de fazer o máximo dos esforços pra evitar generalizações, sim, eu acho que personagem é a parte mais importante de uma história, é, a parte fundadora mesmo de uma história, é, e ele não é, enfim, uma descrição de características, né, então, é, não é um, você dizer que ele definiu um, uma característica física ou mesmo um, um tipo de comportamento, aí você ainda não tem um personagem, né, assim, acho que você pensar um personagem como um conflito, é uma, pra mim, é uma forma mais, efetiva, assim, de você se aproximar da sua história. É, eu, assim, particularmente não faço aquilo que se chama de, da estrutura óssea do personagem, perfil psicológico, backstory, eu não faço porque pra mim não me ajuda, eu acho que, enfim, se, né, pra quem é estimulado criativamente a partir daquilo, pra quem vê emergir a sua história a partir daquilo, pode ser uma ótima ferramenta, mas pra mim é sempre uma tortura fazer isso, é, eu sempre me perco e eu prefiro pensar nos personagens já a partir de um certo comportamento, né, uma certa ação que já me leva pra, pra uma história. Então, por exemplo, eu trabalho muito com, com histórias com personagens adolescentes, enfim, nesse, nesse tema de, de amadurecimento, né, então, por exemplo, às vezes não é suficiente você falar, ah, é uma adolescente, mas é um adolescente tímido, né, porque tímido acaba sendo um efeito, né, então, não, na verdade é um adolescente tão tímido que faltaria em sua própria formatura, né, então, é aquele tipo de adolescente que, sabe, eu acho que isso me leva a pensar numa, numa pessoa real, assim, sabe, e uma coisa que geralmente funciona é você criar um contraponto, assim, entre o que o personagem pensa de si e o que o personagem demonstra ser de verdade, né, isso é um elemento que muitos autores usam, então, por exemplo, ali, sei lá, é um pai que tem quatro filhos que um mais egoísta do que o outro, enfim, a ideia dele, desses outros personagens, mas os filhos acham, na verdade, que o pai não deu amor e carinho pra ele suficiente, assim, já me leva um pouco mais pra uma história do que falar que o pai é careca, tem 60 anos, é médico, enfim, acho que dá pra entender, né, eu tô pensando sempre em comportamentos, né, em visões de mundo, né, em visões de mundo desse personagem, da forma que ele se enxerga, da forma que ele enxerga o mundo, e assim eu vou incluindo essas características, né, então, é um personagem que é antissocial, mas antissocial como um efeito de algo, então, ele é tão antissocial que ele, enfim, não pega o elevador com os colegas de trabalho, assim, ele prefere ir de escada, sabe, então, isso me mostra um pouco mais sobre esse tipo de personagem, né, então, traumas, inseguranças, tipos de obsessão, estresse, tudo isso, quando a gente transforma em ação dramática, eu vejo isso como mais efetivo, né, pra chegar nesse, nesse personagem. Essa definição aqui de conflito, sociedade, natureza, outro personagem, ele mesmo, eu não lembro exatamente qual autor, eu coloquei aqui, mas, desculpa, eu não lembro qual é o, de onde eu tirei essa definição, mas a ideia é que, enfim, pelo menos num longa-metragem você consegue definir, né, um personagem que tem esses quatro níveis de conflitos, né, então, sociedade, geralmente, é aquele tipo de personagem que é à frente do seu tempo, então, Milk, por exemplo, né, então, Natureza, enfim, aqueles filmes de desastre, né, enfim, são muito comuns, né, esses filmes americanos de desastre, então, Ciclone, Marimoto, enfim, é, outro personagem, enfim, aí como, aquele antagonista clássico, Coringa Batman, né, e ele mesmo, quando, enfim, esse personagem precisa superar alguma questão pessoal para poder chegar ao seu objetivo, por exemplo, o discurso do rei, né, que o rei, ele tem essa gagueira e isso gera vários problemas, né. aqui é um, é um, uma fórmula, assim, que eu acho que é também legal para, para a gente poder pensar os personagens, assim, naquela ideia do que o personagem pensa de si e do que ele pensa dos outros personagens, né, então, aqui, cada P1 é um personagem, P2 é outro personagem, P3, P4, então, nesse recorte, assim, por exemplo, eu fazendo esse recorte aqui, eu colocaria o que esse personagem pensa de si mesmo, né, o que ele pensa desse personagem 2 ou como eles se relacionam, o que ele pensa desse personagem 3, o que ele pensa desse personagem 4, enfim, aí eu vou, mais ou menos, entrelaçando isso, né, qual é a maneira que esses personagens se relacionam e a partir disso eu tenho mais facilidade de ver, enfim, emergirem as histórias, né, quando você está, eu vi que, eu não consegui ler todos os roteiros, mas eu vi que tem algumas distopias, né, fantasias, tal, então, é interessante também em algum momento, eu acho que isso pode ser uma escrita muito livre, pensar também de que maneira o personagem se relaciona com as regras daquele universo, né, então, com a relação dele com aquele sistema, com aquela visão de mundo que você criou naquele universo, acho que a partir disso também pode ajudar a emergir esses conflitos, né. O Maqui, ele tem esses, essa definição também dos três, três níveis de conflito, até esse gráfico acaba, né, parecendo mais complexo do que é, mas, na verdade, é só isso, assim, né, é a gente pensar no conflito interno, o pessoal e o externo, né, que esses três, eles podem também estarem numa mesma história, mas ali, ali na sua escrita, você vai modular isso, né, se é uma escrita que você tem algumas subtramas, uma subtrama, ela vai, cada subtrama, ela vai explorar um desses níveis de conflito, né, então, conflito interno, enfim, né, como eu falei, a coisa do, pode ser o mesmo exemplo do discurso do rei, enfim, alguém que tenha algum bloqueio, que tenha, enfim, alguma obsessão, alguma insegurança, né, o pessoal ali já seria no nível do social, né, o conflito com alguém, o conflito externo, ele, né, acho que ele acomodaria tanto a questão da natureza quanto da sociedade, ali, daquele, daquele outro exemplo que eu dei, assim, e, e algo que costuma dar muito certo é quando você contrapõe, né, esse elemento de fora, né, em contraste com o objetivo do personagem, então, por exemplo, né, sei lá, a minha história é sobre um garoto que não consegue se masturbar, mas é ótimo em dar conselhos sexuais, por exemplo, Sex Education, que é uma série do Netflix, ou o mafioso que tem crise de pânico e precisa de terapia, né, então, a ideia de que o mundo tá violento até pra quem é da máfia, né, então, a gente tem aqui o Sopranos, de novo aqui, sempre usando esse elemento que é o da ironia e do inusitado. É uma outra ideia bem simples também, acho, da gente entender que essa teoria do iceberg, do Henry, que a gente pensando esse personagem como esse ser misterioso, né, que ele vai revelar, né, pro público apenas o essencial, tem algumas autoras, eu já ouvi isso da Selene Siama, da Lucrecia Martel também, que elas gostam disso, assim, né, tipo, elas dizem também que os personagens pra elas, os personagens delas são misteriosos até pra elas mesmo, né, que tem uma entrevista da Selene Siama que ela fala, assim, que me perguntam como é aquele personagem no futuro, ela não faz a menor ideia, assim, aquele personagem não existe, ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe nem o sobrenome do personagem, né, então, enfim, eu digo isso mais como uma provocação mesmo, porque muitas vezes a gente escuta, né, essa ideia de que a gente tem que saber tudo sobre o personagem, né, enfim, às vezes não, né, tem gente que diz que não, assim, e não dá pra dizer que os filmes, né, da Lucrecia e da Selene são filmes que não tem personagens complexos, não tem personagens interessantes, você pode não gostar dos filmes, mas, né, enfim, espero que vocês gostem, porque os filmes são incríveis, mas, voltando aqui à ideia do Hemingway, enfim, nessa, nesse nível aqui, então, acima, né, então, estaria a revelar apenas o essencial e deixando essas lacunas, né, pro espectador, né, então, aqui, a gente pode até dividir por dois, né, então, tem um nível do subconsciente, o nível do inconsciente mesmo, né, que nem um personagem sabe sobre si mesmo, né, então, pode ser uma ideia também pra, pra gente pensar quando tá construindo um personagem. Bom, chegamos ao nosso segundo filme, que é o Plantão Noturno, esse filme, ele não tá com legenda, mas os diálogos, na verdade, são bem, bem curtinhos, e na verdade, não importam muito, assim, dá pra entender o filme muito bem, assim, são diálogos bem pontuais, e até por isso que eu escolhi esse filme, assim, que eu queria que a gente observasse, assim, a partir das das características, das ações, da maneira que essa personagem age, como é que a gente consegue entender quem ela é. Eu acho que é um filme que trabalha isso, isso super bem, assim, e eu queria, enfim, quem, quem quiser fazer, enfim, quem, quem se sentir à vontade, se sentir impelido a isso, pensar naquela estrutura ali do, do, Plossat, né, eu posso deixar ali aberto, qual desses, qual desses elementos do Plossat, se existem mesmo três elementos que são mais relevantes nesse filme, e tentando a gente fabular aqui qual poderia ter sido a premissa, né, dessa autora, então, naquela estrutura do IC, né, qual pode ter sido o IC que deu origem a esse filme. se vocês, enfim, então, são três coisas, né, então, é, quais são os, quais são as características dela que a gente consegue aprender, então, como a gente descreveria essa personagem, né, a partir do comportamento dela, o Plossat e o IC. vou deixar aqui o Plossat, assim, Ah, uma outra coisa, Carol, tem um intervalo, né, assim, você quer, às vezes, tipo, a gente deixa o filme e o filme tem, acho que, 14 minutos, você deixa mais o tempo do intervalo e depois a gente volta? Pode ser, pode ser. Você acha que a gente volta, o que, 20, 25 minutos? É, eu acho que 25, né, acho que pode ser que é o tempo do filme mais 10 minutos. Tá, então é isso, gente, a gente volta 15h45, 15h para as 4h. Beleza? Ah, acho que tem bastante gente já que voltou. Bom, gente, e aí, alguém gostaria de ligar aí a câmera, o microfone, falar um pouco sobre o filme, lembrando que eu tinha falado isso, né, da gente tentar pensar quais são as, essas características, né, como é que a gente descreveria essa personagem, né, a partir das ações que ela, que ela tem no filme, a partir das decisões que ela toma, né, que são algumas decisões bem difíceis, né, ali, a questão do ICI, do PLOSAT, tem alguém aí que possa, que queira falar? eu queria falar uma coisinha, uma coisa que eu acho que é explorada de uma maneira muito interessante nesse filme, porque é uma, é uma ação muito sutil, mas que ganha muita força nesse filme, que é o olhar, assim, a, ao que ela direciona o olhar dela, né, sempre diz muito sobre os desejos dela, e é interessante porque isso é tão sutil e às vezes passa tão despercebido num filme que às vezes é quase como se não fosse uma ação é, narrativamente relevante, sabe, mas nesse filme não, é, a gente começa a entender um pouco o desejo dela a partir disso e eu acho interessante, eu não sei até que ponto isso parte do roteiro, parte da direção de atores, da performance dela, mas é bem interessante ver como que isso compõe muito bem a personagem dela. Legal, não, também acho que ela tem ali pra onde ela coloca o olhar e aquelas mini ações dela, né, a coisa do limpar a pia ali, você vê que ela limpa a pia no começo e depois que as aeromoças saem, ela limpa a pia também, né, então, é, dá pra sentir que ele trabalha, trabalha bem, assim, né, realmente tem poucas coisas no filme que dá pra ver que não são elementos importantes pra você entender ou a história, entender a personagem, né, tudo ali tá direcionado a isso, né, nesses, nesses mínimos elementos, assim. a Samaria Nenco traduziu o diálogo final dela com os filhos. Nossa, eu acho o inglês desse filme bem difícil de entender e eu, a versão, assim, original, eu não encontrei em nenhum lugar ele legendado, mas, é, ai, eu não lembro literalmente, mas tem aquilo do tipo, o menino, uma das crianças pergunta, né, fala que quer o pai e o pai, ele tá nas estrelas, tá no avião lá em cima, tá no satélite, enfim, é, então, eu acho que, pra, pra mim, eu acho que é essa informação no piloto de avião que eles estão esperando. Ah, olha só, não tinha imaginado que era um piloto de avião, tinha imaginado que era alguém que chegaria de avião, mas, pode ser, porque realmente é o inglês, o inglês, ali, aquela cena ali do, dela com a, com a, a supervisora, eu acho bem difícil de entender também o que aquele cara fala, aquele cara ali, né, bem insistente, né, ele vai ali três vezes, eu acho que é o único elemento ali que tá um pouco fora, né, assim, é, porque ele aparece, e ele, são três momentos que ele aparece, né, insistindo pra ela, pra ela sair com ele, pra ela tomar um café, eu acho que é um momento que ele fala da irmã, que faz um, que cozinha muito bem, tal, é, dá pra entender que eu acho que é um elemento que, que a autora colocou ali, como, acho, só, enfim, só pra ter esse sentimento de que ela não, não tá interessada, assim, em outra pessoa, enfim, eu acho que é o único elemento ali que tá um pouco, que, assim, do meu ponto de vista, que é mais irrelevante, assim, né, do que acontece. Se eu moro, eu não cheguei a imaginar que o pai tivesse morrido daquela mensagem, ou que ela tem dele, é, acho que pode ser uma possibilidade, também. Eu imaginei, é, sendo alguém que ela tá esperando, assim, que ela tá ali, é, é, num período de, de teste, né, ali no, como faxineira, acho que tem um pouco disso na conversa ali com a supervisora, né, que ela precisa parecer menos cansada no trabalho, que ela recebeu reclamações, e que ela tá no período de teste ainda, e a minha intenção é que, tipo assim, meu ponto de vista é que ela tá esperando essa pessoa, essa pessoa, enfim, por estar com o celular desligado, a gente não sabe, né, se essa pessoa tá querendo chegar até ela, enfim, se é uma pessoa que, ela morreu e ela não tá acreditando, ainda não tá, não tá acreditando nisso, assim, enfim, são várias possibilidades que se levantam ali, né, mas eu acho que o drama dessa mulher ali, né, e esse jogo que faz ali, né, de você ter uma percepção dela, né, de, poxa, caramba, ela tem uma criancinha chorando ali na frente dela, e ela escolhe não devolver o ursinho, né, então, assim, aquela escolha dela ali, você tem uma, 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 você começa a moldar na sua cabeça um tipo de pessoa, né, ela pega aquela pizza, a primeira vez que eu vi, eu falei, pô, ela vai pegar a pizza e vai dar pra, pra adolescente com a criança, né, porque, afinal de contas, eles estão com fome, mas ele tá com vergonha de pegar a pizza, não, ela guarda pra ela, né, então, são decisões muito importantes que ela toma ali, que só no final você revela, por que que ela tomou aquelas decisões, né, eu acho interessante por conta disso, né, tem esse jogo, né, do tipo de terminar no clímax, mais uma vez, acho que é mais um exemplo de filme que termina no clímax, né, dentro daquela estrutura ali do, 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 uma locação ali, muito importante, que o filme se passa todo no aeroporto, um personagem, né, um filme de, filme de personagem, né, essa, essa, esse drama dessa mulher ali, essa imigrante, tô lendo aqui os comentários, a Bianca, eu não entendi como o pai é ausente, e ela usa do espaço de trabalho dela pra criar esse jogo lúdico da existência do pai pras crianças, olha, é uma boa interpretação também, Beatriz, eu fiquei pensando em várias possibilidades sobre a razão da ausência desse homem, mas acho que o principal é ela estar sozinha, é, também acho que, enfim, no fim das contas é isso, né, aquilo que, né, a experiência que a gente tem é esse momento com a personagem, né, é isso que importa, né, e, voltando ali na coisa do Plossat, então a gente tem um personagem muito importante, uma locação muito importante pro aeroporto, e um objeto muito importante que é o celular, né, celular em vários momentos ali aparece, é, depois quando a gente for, for pensar ali estrutura de três atos, que esse é um filme clássico, assim, é um filme que em 14 minutos consegue encaixar, é, os três atos com, com, passagem de primeiro pro segundo ato, enfim, ele, é um filme que a gente consegue pensar essa estrutura em cima dele, e o celular é muito importante, né, aquele celular que no início aparece ali carregando, né, o celular que ela liga no atende, no final a mensagem que cai na caixa postal, enfim, tem uma, tem algo muito importante ali nesse objeto, assim, né, e pensando nesse, se eu anotei aqui o meu, eu fiquei pensando que talvez a motivação inicial da, da autora poderia ser ou e se uma faxineira do aeroporto esperasse a chegada de alguém, que é algo que não é inusitado, né, porque quem espera, o aeroporto é um lugar de chegada e de partida para os passageiros, não, para quem trabalha ali, né, para quem trabalha ali é um lugar de permanência, né, então, imaginei que, tentando fabular aqui um pouco, imaginei que esse poderia ser o, a motivação inicial da, da autora. A Lara comentou que sinto que a premissa é a questão das coisas das quais se abstém ao ser mãe, até mesmo a moral, quando se pensa na cena do ursinho da pizza, claro, mostra uma situação muito extrema, mas quando vi o carro já em algum lugar, me ocorreu que ela poderia deixar os filhos lá enquanto trabalha. É, são, é isso, são várias decisões difíceis, né, assim, é aquilo, né, do tipo, é, acho que ele joga muito, assim, né, com isso, do tipo, qual a, é, meio que as aparências enganam, assim, né, do tipo, você tem muito essa ideia daquela mulher que é capaz de fazer aquilo, né, aquela mulher que é capaz de tirar uma pizza da boca de uma pessoa ali que está morrendo de fome ali, né, uma pizza que já foi jogada fora, assim, né, então, é a questão dela deixar os filhos sozinhos ali, né, enfim, mas é um dilema muito, muito impactante mesmo, assim, né, eu gosto bastante desse filme. Vamos lá, vou, alguém quer compartilhar mais alguma impressão sobre o filme? Eu só quero fazer um comentário, até nessa questão que colocaram aí da maternidade, né, que eu acho curioso, o batom é a única coisa que ela se desfaz, né, porque não é algo que faz sentido para os filhos, assim, né, que eu fiquei, dá um pouco essa ideia de que ela vai, vai passar, ah, e daí eu achei um elemento interessante, né, quando você chega no fim e percebe que tudo que ela levou foi para os filhos, né, e o batom é a única coisa que ela se desfaz, só um, algo que eu li dessa forma, assim. Eu também acho que a coisa do e-se, talvez pudesse ser, e se uma faxineira de aeroporto ficasse com os objetos perdidos lá, né, porque também tem muito isso, assim, da, né, agora que você falou do batom também, existe uma infinidade de objetos e de pessoas que passam por esse lugar, né, e ela se relaciona com todos eles, então, não sei, acho que também podia trazer esse elemento, é uma maneira dela acessar o mundo, né, digamos, pizza, brinquedo, etc., para trazer para os filhos dela. Vou seguir aqui compartilhando a minha tela de novo. Eu acho interessante esse espelho também, né, mostrando ela repartida, né, enfim, tem, o filme acho que ele é todo bem construído, assim, os momentos importantes. Bom, queria falar para vocês também de uma outra forma de entender, de dividir os personagens, que foi criada pelo José Carvalho, que ele é um professor da roteiraria, que é uma escola de roteiro de São Paulo. Eles têm uma técnica própria de estruturação de roteiro, entendem, assim, né, de uma forma muito particular, assim, colocam os roteiros em, sei lá, roteiro primeiro, segundo e terceiro campo, enfim, que a gente não vai ver aqui, mas se vocês tiverem curiosidade de pesquisar depois alguma coisa sobre isso, pode ser interessante. E ele divide os personagens em três tipos, né, misbehavior é tipo comportamento, né, enfim, misbehavior flat, que são esses personagens que ele chama de unidimensionais, né, que tem um único traço de personalidade, né, que prevalece. Então, são personagens, né, tipos mais facilmente identificáveis, previsíveis, geralmente passa por uma correção, né, pensando ali naquela estrutura aristotélica ali de arco de personagem. Aqui o exemplo que eu estou colocando é do Weeplash, né, eu acho que isso de você pensar um personagem flat, não necessariamente é um personagem, como posso dizer, menor, né, assim, você vê que aqui é um personagem interessantíssimo, né, mas que ele tem esse traço dessa obsessão pelo jazz e pela bateria, que é o que ele carrega em todo filme, assim, em todas as relações que ele estabelece, passam por isso, né, com a família, com namorada, com o professor. Se algum dia vocês forem reassistir o filme ou assistir, tenta observar, assim, como todas as cenas falam da mesma coisa, todas as cenas falam sobre obsessão. E é super interessante, é uma estrutura também... Enfim, é muito difícil fazer um filme que se sustente só com isso, né, só com um único objetivo, né. Eu acho que esse é um bom exemplo disso. O outro tipo que ele coloca é esse misbehavioral rounding, que são traços, né, enfim, acho que mais complexos, né, variados traços de personalidade, são, né, mais difíceis de você colocar num único tipo, né, então, assim, não é só como a gente tinha ali, só o... É o obsessivo, né, a figura ali do garoto do Biplech é o obsessivo, né. Então, aqui a gente já tem personagem com alguns traços que são paradoxais, assim, né, então, de acordo com a situação ou com o personagem que ele contracena, ele contracena, não, com ele se relaciona, esse objetivo muda, objetivos conflitantes ao longo da obra, né, que eu coloquei um exemplo de série, porque, enfim, eu acho que o Don Jeper é o, enfim, é um belo exemplo pra gente conseguir entender isso, né. Então, esse misbehavioral rounding aqui é o reino do anti-herói, né, assim, são personagens que surpreendem, e que não se revelam completamente pra gente, né, então, o público, ele é convidado a preencher várias lacunas, né, e são personagens que não necessariamente passam por uma correção, né, assim. A gente tem o terceiro tipo também, que é esse misbehavioral skid ou squid, não sei exatamente como falam, desculpem, mas que aí sim, se a gente, se o round é misterioso, esse daqui é lacônico, assim, esse de fato, ele vai deambular e você não sabe quem é aquela pessoa, assim, ela não se revela, assim. São tipos muito mais difíceis, né, de você acessar, que, enfim, são personagens que não se concluem, e aí, realmente, o personagem tem que, o espectador tem que preencher, né, muito mais lacunas do que o personagem round, né, e esse tipo de personagem são naqueles filmes que, enfim, geralmente a progressão dramática não acontece necessariamente de forma causal, né, não em relação ao que aconteceu antes, né, mas sempre apresentado algo novo, né, são personagens que ele chama, né, são abismos, né, personagens que fluem, né, aqui é o exemplo da Mulher Sem Cabeça, Mas também outros, enfim, outros personagens que eu poderia colocar, acho que vocês assistiram o Humo, por exemplo, que, né, enfim, os personagens estão ali, mas realmente você não entende quais são os objetivos, quais são os desejos, né, eles se revelam muito pouco para a gente. Em cima dessa estrutura do José Carvalho, a gente pode pensar, então, dois movimentos de personagem, né, um que seria um personagem que transforma, o outro que seria o personagem que aprofunda ou se revela, né, durante o filme. Esse personagem que transforma, ele está pensando ali numa curva, né, então, ele vai estar numa situação inicial, vai encontrar uma questão, um problema, um desafio, ele tem um objetivo e no final ele vai chegar transformado. Enquanto o personagem, esse que aprofunda e revela, a gente pode pensar ali numa estrutura de um, de um espiral, né, é muito comum em série, na verdade, né, isso é o clássico da série, assim, são personagens que você vai conhecendo mais, né, eles vão se revelando para você, mas isso dá para perceber que no curta-metragem existe muito, né, nesse que a gente acabou de assistir, é isso, né, é uma personagem que, assim, a estrutura que a gente tem não é de transformação, é de aprofundamento, né, apesar dele estar numa, numa estrutura que é clássica, né, que aqui, então, já temos, é, ver como não existe, não existe modelo, né, eu acho que a gente pode pensar esse, esse transforme, esse aprofunda revela como se fosse uma escala mesmo, né, então, é um filme que está mais para a direita, mais para a esquerda, ai, meu Deus, direita, esquerda, né, enfim, está mais para lá do que para cá, assim, então a gente pensa nessa escala, né, então acho que é isso, né, em qual, em qual lugar, assim, dessa escala o personagem está, assim, ele pode não estar no extremo, né, ele pode estar no meio disso, né, então aqui eu acho que o personagem que transforma, acho que a gente tem esse entendimento, é mais fácil, assim, de a gente acessar, esse que aprofunda e que revela, ele usa esse arquétipo do Odisseu, né, da Odisseia, né, Odisseu, esse retorno dele à Ítaca, né, esses 20 anos que ele passou ali para voltar para casa, né, enfim, tem até, acho engraçado que eu pesquisando sobre isso, né, tem, tinha um comentário, assim, nada a ver, mas que eu achei engraçado, que ele levou 20 anos para voltar para casa, mas pelo Google Maps levaria duas semanas, né, então, e ele passa ali por, enfim, várias, várias situações, né, fura o olho de ciclope, é raptado por ninfas, foge ali das sereias, tal, e ele aprende algo? Não, ele não está passando por aquilo para aprender algo, né, ele continua sendo do mesmo ser humano ali, né, ele, naquelas situações pelas quais ele passa, não, não, não necessariamente transformam ele, né, então, aqui leva, leva a isso, né, essa narrativa, geralmente, nesse extremo, está essa narrativa que é organizada por episódios, né, que se resolvem internamente, né, pensar ali, sei lá, as mil e uma noites, né, ali, Penélope, sabe, fazendo e desfazendo aquela coxa, né, então, essas sequências, então, as sequências do filme se organizariam por acúmulo, né, como tem esse, como existe na história do Odisseu esses vários encontros dele, né, seria nessa, seria mais ou menos essa, o arquétipo, né, do personagem que aprofunda ou se revela. Enfim, são extremos, né, acho que a gente consegue imaginar alguns filmes que são assim, né, eu falei do Mulher Sem Cabeça, do Gumo, tem também o Pierre Roulefou, Demônio das Onze Horas, né, do Godard, que são dos personagens que não se transformam, né, assim, eles passam por aquilo, né, e a ideia ali é a experiência é outra, né, não é uma experiência de transformação. pensando um pouco sobre o arco de personagem, aqui eu tô trazendo umas imagens do Thelma Louise, que é um filme clássico, assim, que eu adoro, acho super legal, vocês não assistiram, desculpa, esse é o final do filme, vale a pena assistir ainda, assim, e o arco nada mais é do que esse estado da personagem, né, de um estado A pra um B, de um B pra um C, geralmente, né, quando você tá trabalhando numa estrutura ali mais clássica, se você tá pensando no curta-metragem, pode ser de um estado A pra um estado B, né, mas você pensar nessa, geralmente nesse conflito interior, pessoal ou exterior, né, dependendo do que você tá tratando, né, como é que isso se transforma, né, e aí você definindo esses polos, você vai preenchendo as lacunas, parece simples assim, né, super difícil. O que eu recomendo é, principalmente quando a gente tá trabalhando com longa-metragem ou são histórias um pouco mais complexas, por exemplo, se você tem a curta-metragem aí de 15 minutos, de 20 minutos, que já é uma estrutura mais complexa, né, pensar, antes de escrever, nesses três momentos, né, eu acho que é muito interessante a gente pensar da forma que a gente apresenta o personagem, né, aqui eu tô colocando como a primeira crise, estabelecendo o ponto de ataque, como um termo, acho que o ponto de ataque é um termo do Sidfield, se eu não me engano, eu já, eu também, enfim, são tantos nomes para as mesmas coisas que chega a hora que começa também a misturar tudo, mas, enfim, a ideia desse personagem que você, né, que você quer que o público acompanhe, né, então, a gente já é alfabetizado, né, em essa linguagem visual, então, a gente sabe que aquele personagem que aparece primeiro, né, se for um filme que tiver, assim, nessa estrutura clássica e for bem decupado, né, segundo, né, o que, né, o que manda a estrutura clássica, mesmo que seja um personagem que esteja numa multidão, você vai saber, né, quem é o seu protagonista, você vai saber quem é que você precisa olhar, quem é que você vai acompanhar ao longo do filme. O midpoint, né, que é aquela mudança significativa que acontece no meio do filme, enfim, que, o midpoint tem várias estruturas, assim, várias, várias, óbvio, né, várias possibilidades, eu recomendo a vocês, assim, quem tiver curiosidade, tem um artigo muito bom no Tertúlia Narrativa que eles definem os tipos e as alternativas de midpoint, então, você pode ser o midpoint, por exemplo, que leva o seu personagem para o lugar mais profundo, que revela o seu personagem, que revela um segundo conflito, uma estrutura muito comum também, do tipo, é o momento que o personagem consegue o que ele quer, mas ele descobre que aquilo não é o que ele quer, sabe, e aí ele vai começar a buscar outra coisa, enfim, a ideia é que seja uma mudança significativa, né, dentro do que o seu personagem quer, e, obviamente, o final, né, que é no final que o tema que você definiu lá atrás, que a premissa que você definiu lá atrás, vai ser revelada, e isso é muito importante, né, o final você não pode deixar para depois, assim, né, acho que é uma coisa das primeiras que você, mesmo que, obviamente, a gente trabalha com escrita, então, a reescrita é constante, mas é interessante você começar sabendo onde você quer chegar, justamente por isso, né, porque é no final que a mensagem do seu filme vai estar estabelecida, né, o nosso espectador, ele vai usar aquilo para entender, né, então, aqui eu coloquei essas duas imagens aqui, são as duas imagens finais do Thelma e Louise, né, então, a gente tem essas duas personagens que são duas mulheres, duas butches, né, assim, que afetou o imaginário de muitas jovens lésbicas por muito tempo, mas são mulheres héteros, né, enfim, e aí no final tem esse pacto, né, que elas fazem, né, então, elas, no filme, elas assassinam um cara, a primeira crise é isso, né, eu acho que é o assassinato, né, quando uma delas mata o estuprador da outra, assim, o midpoint, acho que eu tenho aqui, peraí, isso, tá, que a Louise, ela mata o Harlan, a gente tem esse outro ponto aqui, que é no momento em que elas são descobertas e decidem, né, e agora elas não têm mais para onde fugir, né, agora elas são, de fato, fugitivas, né, assim, e o momento em que elas decidem que a única solução possível é esse, né, elas acelerarem no penhasco, elas estão ali cercadas, né, pela polícia, elas não querem se entregar, por quê? Porque elas assassinaram um cara e ninguém vai acreditar que foi por legítima defesa, né, afinal de contas, ela estava aos beijos com o cara, enfim, né, nada mudou, né, então, elas decidem que vão se jogar, acelerar o carro no penhasco e o que é muito interessante nesse final é que a imagem é exatamente essa, a imagem congelada delas, então, assim, o filme ele poderia ter optado, com certeza eles gravaram o carro caindo, com certeza tem uma cena ali que seria uma cena de ação, né, enfim, esse carro, poderia fazer esse carro explodindo no chão, esse carro pegando fogo, mas não, a decisão foi deixar esse carro ali planando no ar, né, e para onde vai esse carro, né, enfim, eu acho que aí é o momento que a gente fabula sobre esse tema, né, é o momento em que esse conflito de gênero, né, que o filme se propõe a fazer, coloca um ponto de vista, né, tipo, que lugar que existe no mundo, né, para essas duas mulheres, né. Ah, eu queria agora, é um outro trecho, vocês assistiram já esse filme? Não, né? Tá, não, legal. Aqui, falando de apresentação de personagem, eu acho que esse é um filme interessante para a gente poder ver isso, né, ele é um longa-metragem, não é um curta-metragem, mas eu queria que a gente assistisse até os sete minutos e trinta, que eu acho que é a terceira cena do filme, tá? E aí, para a gente poder pensar, assim, dentro dessa apresentação de personagem, das escolhas que a autora fez, se a gente consegue entender quais são os conflitos que essa personagem vai enfrentar, qual é o tema, né, claramente, quais são esses, esses outros personagens, né, que vão estar ali ou sendo aliados ou sendo antagonistas. E aí, gente, alguém quer comentar? Eu achei muito interessante como tem uma virada muito forte ali na cena do ônibus, quando ela começa a tirar a roupa e eu fiquei, caramba, não é isso que eu esperava que essa história ia tomar nesse rumo. E aí, vira e você vê, né, o contexto dessa personagem, achei muito bom, muito bem feito. É, e por isso, assim, esse vai ser o tema do filme, né, é do tipo, tem aquela primeira frase ali da Odd Lord, né, para onde voava o pássaro sem patas e encontrava árvores sem galhos, né, então, a questão, o elemento da forma que ela é e da forma que ela é em casa e da forma que ela é de verdade, né, isso vai ser muito importante. Tem aquela olhada dela até no reflexo ali do, no ônibus, né, do vidro e tal. A mãe falando, nossa, eu gostei dessa roupa, né, você fica bonita nela. Então, você vê que não tem uma palavra ali que seja à toa, assim. Na conversa das duas, elas falam sobre o quê? Perder a virgindade. Então, esse vai ser um objetivo dela, perder a virgindade durante o filme. Elas estão ali competindo por quem consegue mais números de telefones de garotas, né. Então, eu acho que esse é um bom exemplo, assim, de uma apresentação de personagem que, cara, em sete minutos e trinta você entende o que vai ser o filme, agora você vai ver ela passando por isso, assim. E se você tiver a oportunidade de assistir esse filme inteiro, é belíssimo, assim. Então, a ideia do pássaro, né, sem patas, né, então, acho que isso define muito, assim, da, da, do conceito do filme, assim, né, tipo, de alguém que realmente não tem lugar, né, não tem lugar em casa e tá em busca desse lugar, assim, né, e aí, será que ela vai encontrar esse lugar? Será que ela vai encontrar essa árvore pra pousar, assim, né? Então, eu acho muito bonito, assim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom, tá, então, eu vou seguir aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Estão vendo a minha tela, então, né? Sim. Tá. Aqui, né, separei esses momentos, é legal também isso, né, esse mundo de cabeça pra baixo dela, né, a forma que ela é apresentada, né, essa câmera girando, né, esse plano, eu acho lindíssimo, né, dela, o reflexo, né? Ai, gente, chegamos nele. Não tem como não passar por isso, vou tentar passar aqui que nem um foguete, porque também falta só meia hora aqui pra terminar o nosso horário, pra ter tempo a gente conversar um pouquinho ainda, né? Mas eu acho que isso é algo que, enfim, a gente já tem um pouco mais de intimidade, né? A gente que já escreveu, né, alguma história, que é o clássico, né, dos três atos, como diria Aristóteles, começo, meio e fim, primeiro, segundo, terceiro ato. É importante lembrar que pro clássico, né, essa estrutura é ligada pela casualidade e continuidade, então, existe uma complicação progressiva aqui, né, na mesma forma que a gente viu ali no curta do aeroporto, a decisão da pizza, ela é uma decisão muito impactante, mas a decisão do ursinho, ela é mais, né, assim, a criança tá chorando na frente dela, né, então, existe uma progressão ali, né, nas escolhas que a personagem vai fazer. Então, primeiro ato se apresenta esse conflito, segundo ato que ali geralmente se define como 75% do filme, né, se desenvolve esse conflito, o mesmo e não o outro, enfim, importante pontuar isso, porque se for outro conflito, a gente não tá na estrutura clássica, a gente tá mais próximo de uma estrutura moderna, daquele arquétipo lá do Odisseu, como eu tinha falado, e um terceiro ato que resolve o conflito o mesmo e não o outro. Cabe lembrar aqui, enfim, uma breve definição de ato, que é uma série de sequências que combinam em uma cena climática, causando uma grande reversão de valores, mais poderosas são impacto do que em qualquer cena ou sequência anterior. O Aristóteles tem outros três nomes pra falar, definir primeiro, segundo e terceiro ato, um é pela perspectiva do espectador e outro da perspectiva do personagem, né? Então, você fazer o seu personagem passar por um sofrimento, causa esse sentimento de pena na audiência, então, fazer a audiência sentir pena do personagem, obrigando-o a passar por reversos não merecidos, assim cria-se conexão com a audiência. Então, no segundo ato, você faria o seu personagem lutar, né? Então, teria essa sensação de medo no espectador, fazer a audiência sentir medo do personagem não conseguir superar os reversos ao vê-lo lutando, e a catarse, né? No final, que é esse momento de superação da personagem, né? Os sentimentos de libertação e alívio quando a audiência vê o personagem se libertar do sofrimento, identificação através de reação química no corpo humano. É quase um tratado filosófico ali, né? Assim, eu estou falando, assim, vocês vão ouvir tanto falar de Aristóteles na vida, um dia vocês vão ter que ler a poética, gente, não sei se vocês já leram, mas não tem como fugir. Bom, e uma outra questão também é onde começa a história, assim, dentro da cronologia do personagem, né? Aqui eu não estou colocando em questão de ato, mas em questão de, do tempo mesmo, né? Então, esse é um conceito da literatura que a gente pegou emprestado, pensando no Abiovo, que é, enfim, que você contar a história a partir do início, e Média Rez você já pega a história com, enfim, com o bonde andando, né? Em Extrema Rez você começa pelo final. Em Extrema Rez, por exemplo, Memento, né? Irreversível. O filme começa ali já pelo, né? Por aquele, pelo efeito, né? E não pela causa, né? Abiovo, enfim, é o mais clássico, né? Era uma vez, uma menininha, que não sei o que, não sei o que lá, né? Óbvio que toda a história vai ter uma, enfim, você nunca vai do início do personagem, né? Assim, sempre vai existir algo anterior, né? Mas, aqui a gente tá falando do início daquela, pensando na situação que você vai abordar, né? No conflito que tá sendo posto dentro daquela relação de causa e efeito, enfim, que a gente viu lá atrás. e o Imédia Res, enfim, você já vai pegar o bonde andando e vai, enfim, acompanhar, acompanhar o filme, por exemplo, o começo de Breaking Bad, né? Então, o começo de Breaking Bad é o Imédia Res, né? Porque você tem ali aquele professor ali de cueca no meio do deserto, com um trailer, com uma máscara, passando uma ambulância, você não entende nada, e ali você vai voltar no tempo e vai, você vai começar a sua história, né? Ou em Forrest Gump, né? Na verdade, em Forrest Gump, dá até pra dizer que é um Média Res de verdade, assim, né? Porque no Breaking Bad acho que é mais um efeito de, enfim, eles só deslocaram uma cena no tempo, né? velho do filme, né? Não é... Exatamente, você não começa a história a partir dali e depois volta, não é simplesmente um flashback, né? Tem que ser algo um pouco mais, um pouco mais substancioso que isso, né? Chegamos nesse cara também, que é amado e odiado, Sid Field, ele pegou do Aristóteles essa estrutura em três atos e adaptou pra uma estrutura de roteiro. Então, a gente tem ali um ato dois, ato três, ato um, apresentação, ato dois, confrontação, ato três, resolução, tem outros pontos que ele coloca, mas eu deixei aqui os principais, eu vou passar aqui também que nem um foguete nisso, pra gente poder ter uma ideia, uma ideia geral, né? Então, nesse ato um, apresentação, que, enfim, outros atores chamam de mundo comum, setup, exposição, é aquele momento onde a gente introduz os personagens principais, estabelece a ambientação e as regras do universo, né? Então, a gente tem ali no Pará, que a gente acabou de assistir, a gente sabe que é uma história de adolescentes negras, uma história que é uma menina of age, a gente sabe que é uma menina que, né, que tem uma situação em casa diferente do que elas têm uma situação fora de casa, evoca o gênero, o tom do filme, ali a gente sabe que vai ser um drama, né? Então, quando a gente trabalha também com outros gêneros, quando é uma, um terror, quando é um suspense, enfim, tudo isso, você já sabe desde o início, né? então isso já é algo muito importante de estar contido nessa apresentação. Ilustra uma rotina no estilo de vida, apresenta o tema, levanta uma pergunta ou tensão dramática, estabelece riscos. Acho que todos esses pontos a gente consegue enxergar no Pará, né? Aqui eu trouxe um exemplo do Little Miss Sunshine, em cada um desses pontos eu vou parar e falar qual é esse ponto no filme, que eu imagino que é um filme que grande parte das pessoas assistiram sabe mais ou menos do que se trata. Então, a gente tem ali na apresentação a primeira imagem é da Olive, essa garotinha com esses óculos imensos, essa garotinha que sonha em ser Miss, que está vendo na TV uma apresentação de Miss. A gente tem na sequência o pai, que é uma espécie de coach, que ele fala ali, tem a teoria dos nove passos, falando, divide o mundo entre vencedores e perdedores, tem um avô doidão, tem um irmão adolescente que odeia todo mundo, tem um tio que tentou se suicidar, uma mãe super estressada, enfim, aí dali a gente já consegue tirar, né? Enfim, os personagens principais, a gente sabe que vai ser uma história de família, ambientação e regras do universo, a gente sabe que é uma história de, é uma comédia, né? Enfim, é uma comédia, esse estilo comédia india-americana, né? A gente sabe que a gente entende mais ou menos como é a dinâmica daquela família, que as pessoas, né? é uma família meio disfuncional, e a gente entende o tema, né? Que o tema tá ali, né? Então, a decadência desse sonho americano, né? Tá todo mundo mal. A gente tem um primeiro evento, né? Depois de apresentar esses personagens, que, enfim, tem vários nomes diferentes, que é esse momento em que o mundo vira de cabeça pra baixo, né? Então, acontece alguma coisa inesperada nesse universo que a gente acabou de ser apresentado, que é ali onde o conflito dramático da história se apresenta, e lembrando que é sempre da perspectiva do protagonista, do seu ponto de vista, né? Então, no Little Miss Sunshine, o ponto de ataque é o momento que a Olive, que é essa garotinha, ela descobre que ela conseguiu a vaga no concurso Little Miss Sunshine. A gente vai ter a quebra do primeiro ato pro segundo ato no momento em que o mundo anterior não vai existir mais. Então, assim, se antes a gente teve uma situação que abalou aquele mundo, agora a gente vai ter uma decisão. Uma decisão do personagem que vai ser irreversível, né? Que é uma quebra. Aqui, no Little Miss Sunshine, é um momento que o pai colocando em prática os seus nove passos lá, né? Que ele define e divide as pessoas entre vencedores e perdedores, pergunta pra filha, que eu acho que ela tem na história, há nove anos, não sei, se ela acha que ela é capaz de ganhar o concurso. E ela responde que sim. Sendo assim, todos comemoram, porque eles vão lá pra cidade, sei lá, em Miami, pra ela poder concorrer. Bom, vão acontecer várias complicações, enfim, tem aquela história da Kombi, aquela Kombi amarela super famosa que quebra no meio do caminho, a família tá completamente falida, os pais tão se divorciando, enfim, tem um suicida, tem um adolescente que odeia a família, tem um avô doidão que cheira a heroína, enfim, tem muita coisa que vai acontecer, mas que vai levar a esse outro ponto importante, que devia estar um pouco mais no meio, porque é o midpoint, assim, mas é essa cena importante, né, no meio do roteiro, que muitas vezes uma inversão de sorte é a revelação que muda a direção da história. E em muitas histórias é nesse momento que se descobre, né, que o personagem descobre que aquilo que ele quer não é o que ele precisa, ele consegue aquilo que ele quer e ele não fica satisfeito, sabe, então, um exemplo disso é no Diabo Veste Prada, né, que a personagem finalmente consegue chegar naquele cargo de secretária lá, que ela queria, mas na hora que, naquele momento que ela chega, ela percebe que aquilo, aquele sacrifício não valeu a pena, né. No Little Miss Sunshine não é essa descoberta do quer e precisa, é, na verdade, uma reversão na história muito brusca, que é a morte do avô. O avô que era essa única pessoa que, de fato, acreditava na neta, na Olive, e treinava ela para o concurso. Bom, aí a gente tem um outro ponto importante que vai ser a quebra do segundo ato para o terceiro ato, que é quando você vai achar que eles já tentaram de tudo, que já está tudo perdido, que todas as alternativas já, né, todas as alternativas mais fáceis já foram eliminadas e chegou a hora, o clímax, né, o ponto autodramático, a grande hora do personagem, onde ele mostra quem ele é após o processo de transformação que passou até aqui. No Little Miss Sunshine é o momento que a família roubou o cadáver do avô que está no porta-malas lá da Kombi e eles chegam no hotel faltando cinco minutos e aí eles têm ali ainda algumas coisinhas para resolver, enfim, a pessoa que estava ali no lixê não quer atender, eles conseguem um aliado, enfim, tem uma outra situação ali. Bom, chegamos no final do filme, é uma resolução ou geralmente um twist, né, o protagonista é testado e completa o seu arco, a resposta dramática lançada inicialmente é respondida e um novo status quo se estabelece. O que acontece aqui é um grande revés no Little Miss Sunshine, né, que é o momento que a Olive dança, né, aquela dança secreta dela que ela ensaiou com o avô e choca todo mundo porque é completamente sexual, enfim, é o momento ali engraçado do filme, né. passando por tudo isso, eu queria pontuar, eu falei lá atrás, né, que a gente tem, às vezes, entende o protagonista e o antagonista, assim, né, por exemplo, para esse filme pensando na estrutura, né, a gente diria numa, acho que numa resposta mais, né, mais fácil, assim, que a protagonista é a Olive, mas analisando a estrutura do filme, o que a gente percebe é que ela não é a protagonista, a protagonista é o pai ou protagonista, né, justamente porque o protagonista é aquele que carrega o tema nas costas, né, é aquele que passa pela maior transformação durante o filme. Então, pensando que o pai, no início, ele é aquela pessoa que acredita no sonho americano, que ele divide, de fato, as pessoas entre vencedores e perdedores, sendo que ele, se for seguir a regra dele, ele é um perdedor, a família dele é uma família de perdedores, é ele que completa esse arco, né, e, enfim, se vocês forem assistir esse filme de novo, forem assistir pela primeira vez, tentem observar isso, que isso também está entregue na câmera. A gente tem muitos momentos da Olive, mas a Olive, ela está sempre como um ser ali que contextualiza aquele ambiente. o pai está muito mais presente como o primeiro plano, quando a cena é de várias pessoas, a câmera está nele, enfim, é uma coisa interessante de se observar, assim, né, que, apesar dela levar o nome, levar o filme, né, na estrutura do filme, o protagonista é o pai, é ele quem passa pela grande transformação que culmina com essa, enfim, com ele largar um pouco essa ideia dele, né, de vencedores e perdedores. Acho que vale a pena a gente passar rapidinho também, enfim, está acabando o tempo, mas, só como a gente já assistiu o Plantão Noturno, que aqui eu separei até os trechinhos aqui, que acho que a gente consegue ver super bem quais são os três atos aqui, eu não sei se vocês conseguiram enxergar, enfim, isso tudo também é uma questão muito de ponto de vista, né, mas, é interessante como o filme começa, vocês conseguem ver a minha setinha aqui, né, no computador? Sim, bem, como o primeiro plano do filme é esse plano pela janela do carro, né, que no início você não percebe, porque, enfim, o carro não foi apresentado ainda, mas a gente tem um primeiro plano que já é ali estabelecendo esse lugar onde acontece a história, uma apresentação de personagem, né, onde ela está ali, ela está se arrumando, escovando os dentes, limpando a pia, tem aquela pista de que ela é alguém que ou mora muito longe do trabalho, ou não tem casa, a apresentação desse objeto que é super importante, que é o celular, ali a rotina dela, né, com esse cara que insistente lá, que toda hora vem tentar alguma coisa com ela, e esse primeiro momento aqui que eu acho que eu entenderia como o ponto de ataque, assim, né, que é esse, essa chamada que cai na caixa de mensagem, né, então acho que é um primeiro elemento importante ali, né, então você, assim, no filme tem alguns planos que ela está ali no meio da multidão, que ela, levando o carrinho dela de limpeza, parece com aquelas pessoas que levam o carrinho de bagagem, né, então ela está um pouco misturada com isso, né, o que me leva a interpretar que ela é alguém também que está esperando a chegada de alguém como aquelas outras pessoas, né. Tem a cena dela do banheiro, onde ela pega o batom, você não sabe o que ela vai fazer com aquilo, mas dá pra entender um pouco de um conflito ali, que ela tem com aquelas mulheres que estão numa posição tão diferente dela, e aqui a gente tem uma cena, que é a cena, pra mim, é a passagem do primeiro pro segundo ato, que é a primeira decisão difícil que ela toma, que é a pizza, né, que aí ela pega a pizza, você pode pensar que ela vai pegar aquela pizza e vai entregar pra ele, mas na verdade ela aguarda no carrinho dela e leva pro carro. Ali a gente tem alguns outros acontecimentos, enfim, mas que alguma, uma outra cena no meio, que eu acho que o, esse cara chega de novo nela, eu acho que tá nesse intervalo, e aí a gente tem ela conversando com a supervisora quando ela leva aquela bronca, né, esse daqui está exatamente no meio do filme, matematicamente, assim, o que me leva a acreditar que a pessoa que escreveu esse filme usou, sim, uma estrutura de três atos, né, muito consciente. Aí a gente tem uma segunda decisão aqui, muito importante, mais impactante do que essa, né, pra gente, que é a do ursinho, ela acha o ursinho perdido, tem a criança chorando, mas ela decide o que? Decide ficar com o ursinho e falar aqui, e mentir, né, a gente sabe que ela tá mentindo, que ela não encontrou aquele bichinho, né. Aí a gente tem a saída dela, né, que é o filme já se encaminhando pra um... Eu colocaria aqui talvez o final do segundo ato, né, terminou o dia dela de... o dia dela de trabalho, tem aquela cena que é uma montagem mais aceleradinha, ela entrou no carro, né, tem um objeto ali importante, que é essa aliança, né, que tá ali no retrovisor, parou o carro em um lugar, que é aquele mesmo lugar do início, abriu a caixa de pizza, mas ela agora tá vazia, né. E aí a gente tem o clímax, né, que é essa revelação de que existem duas crianças dentro do carro. Bom, é isso. E aí vocês acham que nesse filme a personagem ela transforma ou ela se aprofunda? Já respondido, né? Se aprofunda, né? Aqui a gente não tem uma transformação dela, né? Aqui, só como exemplo também, ação verdadeira também, que eu acho que já seriam dois atos, que aqui dá nem pra dizer que aprofunda ou transforma, eu nem sei se essa pergunta caberia pra esse curta, mas aqui a gente tem, acho que, né, um primeiro, uma apresentação e o ponto de ataque ali, né? Enfim, eu tentei rascunhar aqui o que eu acho que poderia ser, mas tá muito, muito, é, é, é muito simples, né, a estrutura dele, acho que dá pra dividir mesmo em dois, a apresentação, o ponto de ataque, depois o clímax com a mão com sangue. Eu tinha separado aqui outro filme pra gente assistir, mas eu acho que não vai dar tempo, mas, é, eu acho que pode deixar o link com vocês, depois tá na página, tá na página da produtora, então vocês vão conseguir acessar, é, mas que aqui eu coloco como exemplo de uma estrutura minimalista, não sei se vocês assistiram esse, esse curta, mas ele é fabuloso, lindo, é, bem, bem pequenininho, acho que ele tem quatro, minutos, três minutos, né, assim, aqui tentando fabular um pouco sobre como seria a estrutura dele, eu coloquei como prólogo, né, que é um poema da Conceição Evaristo, um ponto de ataque, tem uma conversa dela com a mãe, onde ela fala sobre isso, sobre a ausência, né, do, do alvo de família, e um clímax que são várias famílias negras posando para uma foto, né, uma foto filmada, né, então seria meio que uma criação de uma memória. E aqui, assim, eu acho que dá para dizer, assim, sendo a personagem, a própria diretora, né, então, não que essas personas, né, sejam a mesma, mas, essa personagem é uma personagem que aprofunda, né, a gente conhece mais sobre ela. Aqui também dá para, vou deixar, a gente pode deixar o link com vocês, para vocês assistirem depois, para quem não viu, essa coisa maravilhosa que é o BR3, que é, enfim, um filme completamente diferente dos outros que a gente, que a gente viu, e que nega, nega um pouco essa estrutura clássica, ele está dividido em três pequenas histórias, né, elas são as personagens, as personagens do primeiro, né, do primeiro trecho, ela chegando, né, isso daqui é a sinopse do filme, né, Castelana chega na casa da Luciana, o segundo, uma segunda história que é minha, que ela se prepara para sair com as amigas, tem esse momento dela como se estivesse gravando um, um, como chama, um videolog, enfim, não sei como chama, gravando, enfim, um vídeo para a internet, e esse terceiro momento, que é uma transa de, de, um casal, que é uma mulher trans, e um homem trans, eu até tinha deixado aqui, enfim, pensei que a gente poderia encerrar com, se a gente assistisse o filme, não sei quem viu, mas por que que o encerramento não é no clímax, eu, assim, é uma pergunta mesmo, assim, eu acho que causa um efeito, né, que é um filme que trata muito com a ideia do cotidiano, né, e nesse primeiro trecho, ele é o único que tem um elemento estrutural que a gente poderia chamar de clímax, né, que, numa conversa dela com a Luciana, que aí, é, ela chega e fala, eu não lembro se ela, tipo, ah, você é muito abusada, alguma coisa assim, ela levanta e começa a dançar bem um seio, assim, então, que efeito, como seria diferente, se ele tivesse organizado o filme, colocado esse trecho, que é o primeiro, por último, né, porque aqui a gente termina com uma cena que é singela, né, que é, com a transa do casal, que é bonita, sabe, super bem filmada e aí termina com a mulher olhando na janela e o cara ir embora. E esse é o fim do filme. Escolhas, né, que, enfim, que transformam o nosso, o significado do filme. Acho que, é, acho que, assim, o que a gente pode fazer é dar, ver muito filme, ver muito curta e tentar avaliar quais são as estruturas que a gente acha mais interessantes, quais são os filmes que a gente gosta mais, tentar entender por que que a gente gosta mais daqueles filmes e não de outros, né. Enfim, qual elemento da estrutura é essencial? Já vou dar a resposta, eu acho que é o personagem. E todos esses exemplos, enfim, sim, são personagens relevantes, né, são personagens que passam por algo que seja inusitado, que seja inesperado, que seja surpreendente. Então, eu acho que esse é o elemento, assim, independente de como você vai organizar isso dentro ali do seu esqueleto, dentro do seu tempo, né, que você tem, acho que esse é o elemento. Deixei aqui no final também, eu não sei, Carol, depois pode passar também essa apresentação para eles, para quem quiser, sim, mas são os que eu acho mais interessantes, assim, foi uma escolha bem arbitrária, sim, o Story, que é o classicão, enfim, é um livro grossinho, assim, mas que dá para encontrar na internet também, mas que ele define cada um desses, desses elementos da história e ele tem uma parte também de construção de personagem que é interessante ler. Essa estrutura em círculo também, que é do Dan Harmon, Dan Harmon é o criador do Rick and Morty, do The Community, que também, enfim, dá para ver que não faz, não é nada de novo, mas você pensar nessa estrutura circular, eu acho que é algo que às vezes facilita, você vê que tem um desenho aqui de uma seta, então, você pensando que aqui nessa parte de cima tem a ordem, na parte de baixo tem o caos, esse personagem descendo para um lugar mais obscuro, né, essa ideia também desse paralelismo, então, no momento e que ele encontra o que ele quer, é o momento mais sombrio do filme, sabe, então, tem algumas coisas que dependendo da história que você está contando, isso pode ser uma estrutura legal para se usar. A estrutura em outras sequências, que na verdade é a que eu mais uso, que eu mais gosto de usar porque ela é menos, enfim, menos presa, assim, ele tem algumas, é, é, o livro dele ele é todo, assim, a parte, a parte, é, teórica, pequenininha, são umas 20 páginas, de resto, é só exemplo que ele vai, né, decupando os filmes, encaixando os filmes nessa sequência, que ele chama de mini filmes, né, então, você tem, assim, uma estrutura que, tipo, da anterior te leva para a próxima, né, e não aquela estrutura grande a se trabalhar, né, tipo, de três atos, né, então, ao invés de você pensar em três grandes blocos, você pensa em oito mini blocos, enfim, é um pouco diferente. A promessa da virgem, que é um pouco, nasceu como uma resposta à jornada do escritor, jornada do herói, que a jornada do herói, ele lida muito com um conflito externo, né, acho que funciona muito para filmes de personagem, mas que lidam com alguma coisa no mundo, né, algum conflito externo, enquanto para um conflito interno, a promessa da virgem seria uma que se adequaria um pouco melhor a isso. Ai, pois é, chegamos aqui na minha cineasta preferida, Selene Seama, maravilhosa, tem um vídeo dela que, de uma palestra que ela deu no BAFTA, tá, o link aí também, que ela fala sobre a estratégia que ela usa para escrever, que eu achei muito diferente de tudo que, assim, eu já tinha visto e faz muito sentido, eu achei incrível, sabe, porque ela coloca isso, né, da construção de desejo, não da construção de conflitos, né, então, as personagens delas não têm conflitos, assim, você vê, por exemplo, o retrato de uma jovem chamas, não é, assim, são duas mulheres que têm, sei lá, uma condição social diferente, mas não é, o filme não é um conflito de uma com a outra, sabe, a história é outra, a história é sobre um amor ali, é, nascendo e crescendo, né, lentamente, né, e ela fala, assim, né, que ela faz esse processo de escrita, ela tem, define qual é esse tema, esse desejo inicial dela, que ela fala, né, que a gente sempre pensa no desejo inicial, quando vai começar o filme, mas esse desejo é algo que acompanha ela durante todo o processo de escrita, então, ela tinha, ela queria fazer um filme, um filme que fosse de época, um filme que falasse sobre a memória de um amor, um filme que falasse sobre a musa, e aí, a partir disso, ela cria duas listas, numa lista, ela vai, colocando o que ela chama de cenas desejo, que são cenas completamente aleatórias, que não necessariamente tem uma, é, uma, uma conexão, uma com a outra, mas que são cenas que, ela, ela como autora deseja, ela diz que isso, ela precisa respeitar muito, né, porque é por conta dessas cenas que o filme existe, então, por exemplo, ela queria fazer uma cena de uma mulher correndo em direção ao penhasco, uma mulher, uma cena de mulheres cantando à beira de uma fogueira em uníssono, isso estava na lista dela, das cenas desejo, depois ela abre um outro arquivo e fala das cenas necessárias, se ela vai contar uma história, como a história de retrato de uma jovem chamas, ela precisa da cena da pintora chegando no lugar onde ela vai pintar, cena da pintora conhecendo a pessoa que ela, sendo contratada, cena da, quais são as cenas que precisa para ela contar uma história de, cena do primeiro beijo do casal, então, quais são as cenas necessárias, e aí ela diz que o exercício dela que é esgotar essa cena, essa lista das cenas necessárias e levar todas essas cenas para outra, para outra lista, né, então, tornar todas as cenas necessárias em cenas que são desejadas, eu achei isso muito legal, eu acho que pode ser um bom exercício também para a gente poder pensar. E é isso, gente, acabou, deixo aqui duas frases super inspiradoras, uma da Lucrécia Martel, se tiver um tempo sobrando uma, veja filme, saia na rua e converse com pessoas, porque às vezes a gente fica tirando inspiração de filmes em vez de, enfim, pensando que a gente como, sei lá, como sociedade, como gente evolui muito mais rápido do que o cinema consegue aprender, né, então, acho que está aí a grande vantagem do curta-metragem também, né, como é mais fácil de acessar, assim, exige menos recursos, na verdade, né, do que um longa-metragem, do que outros formatos, esse território aí que é da experimentação e é onde mesmo as pessoas vão, assim, assim, é no curta-metragem onde a gente descobre o que vai acontecer em outras, nas outras, nos outros formatos dali a alguns anos, né, tudo chega primeiro no curta-metragem, né, uma frase também do Marçal, né, que é escrever é difícil até escrever mal dá trabalho, então, é isso, gente, vamos reescrever e reescrever esse exercício, obrigada. Bom, acho que a gente tem um tempo aí, né, pessoal, para conversar um pouco com a Rafa, a gente vai disponibilizar, agora que ela liberou, né, a gente disponibiliza a apresentação, a gente entrega, manda por e-mail para vocês, é, alguém tem algum uma questão, algum comentário? Eu tenho uma pergunta, é, mais relacionada a esse último tópico da Ciamma, da Ciline Ciamma, você também faz isso, de fazer uma lista de lista, de cenas de desejo e cenas necessárias, e você vai trazendo isso para o teu desejo, você também segue esse processo, eu acho muito interessante essa colocação dela. É interessante, né, é muito mais livre, eu acho, eu gostei muito disso, e eu testei no processo de reescritura, assim, de um longa que eu estou agora em processo, e me fez enxergar muita coisa, assim, né, principalmente, deixar para trás algumas cenas que, cenas que serviam só de conexão, sabe, umas cenas que eram muito explicativas, enfim, eu acho que é um bom exercício que dá para fazer, sabe, de você colocar em cada cena algo que seja, que seja, eu acho que o desejo ali nela, pelos exemplos que ela dá, ela coloca muito no campo do imagético, assim, sabe, então, por exemplo, ela dá o exemplo de uma cena, desejo, é uma cena de um aborto sendo pintado, assim, sabe, então, eu acho que pela matéria que a gente trabalha, né, eu acho que é interessante pensar a estrutura também nesses termos, né, e não deixar a estrutura ser um instrumento que a gente usa para contar um enredo, né, que eu acho que, não sei, é uma observação que a gente pode ir fazendo, assim, eu pessoalmente percebo que os filmes que eu mais gosto são aqueles que entram mais profundamente, sabe, no emocional do personagem, que é muito mais, enfim, uma jornada emocional do que uma grande aventura, assim, né, então, eu acho que a ideia é isso, é a gente buscar esses modelos que possam levar a gente a pensar nessa estrutura, né, legal, obrigado, hein, O José Felipe comentou, né, que o livro maravilhoso sobre o processo de criação, esculpir o tempo, eu também acho maravilhoso, assim, com certeza, acho que é até a negação disso tudo, né, da estrutura, assim, eu sou super, assim, eu uso muito, eu tenho aqui, tá aqui atrás meu maqui, assim, eu uso, mas acho que é importante aquilo, né, aquela ideia de você usar sabendo o que você tá usando, sabendo que em alguns momentos você pode abrir também pra outras descobertas, enfim, as pessoas demoraram muito tempo pra inventar isso, pra chegar nesses modelos, então vou usar, mas existem espaços também onde você pode tentar ousar e tentar coisas diferentes, sei lá, Lucrécia Martel é outra que faz isso muito, assim, ela fundou algumas coisas, né, assim, você vê que parece que os filmes dela, assim, por exemplo, o final dela deixou guardado na gaveta, esqueceu de lançar o final do filme, assim, né, então, ela usa, mas usa com parcimônio, assim, né, Rafa, como é que é, você falou muito de personagem, né, eu queria saber como que é pra você esse processo de construção, porque você faz filmes com adolescentes, né, é um, algo em comum, né, nos curtas que eu vi, o seu longa também, né, vai pra aí, você faz pesquisa, vende memórias, vende pesquisa com pessoas mesmo, assim, como é que, como é que é esse seu processo, assim, particularmente. Ah, legal. Ah, aliás, eu vou denunciar aqui que a Bianca Terraza, que é a atriz do meu curto, tá aqui. Cadê, Bianca? Liguei a câmera. Ah, não. Ah, Ah, Maravilhosa. Nossa, fofa. Cara, eu acho, eu acho que, assim, eu tenho, tem uma questão, assim, que eu sempre, eu já tentei fazer histórias, claro, né, eu acho que histórias, quando eu sou contratada, assim, é uma coisa, né, já, já fiz até, sei lá, pedido de casamento, assim, sabe, já escrevo qualquer coisa, assim, mas, nas minhas histórias autorais, eu sempre acabo com essa pequena obsessão, assim, de personagens adolescentes, nesse meu longa, eu comecei com personagens adultos, depois eles foram baixando a idade, foi pra 17, depois 14, agora tá 12, porque eu acho incrível essa fase de descoberta e de tudo ser muito potente, né, e eu acho que é um material, assim, que eu vejo isso, assim, eu vou conhecendo um pouco mais, assim, né, conhecendo principalmente essas nuances, assim, das idades, né, então, 12 anos é muito diferente de 14, que é muito diferente de 16, as descobertas são diferentes, eu acho que a pesquisa vem de, enfim, convivência com pessoas dessas idades, assim, então, sou muito influenciada pelos meus sobrinhos, que são adolescentes, enfim, observo muito, né, eles, daqui a pouco, quando eles crescerem, não sei o que eu vou fazer, vou ter que mudar a idade, talvez, meus personagens, mas, é, e tem, obviamente, a pesquisa que a gente faz na própria cinematografia, né, enfim, eu tento assistir tudo, tudo não, óbvio que não é tudo, né, mas eu tento estar sempre atenta ao que é lançado, e as tendências, enfim, como eu tô nesse universo de adolescente, as tendências dos adolescentes, né, de TikToks, e tô lá no LDRV, e fico tentando pensar, né, pensar, seguindo a cabeça dessas pessoas, assim, né, e eu acho que é o material, é o material que dá pra captar, assim, é, nesse filme, especificamente, que eu tô trabalhando agora, tem uma personagem trans, trans, e a primeira vez que eu tô trabalhando com personagem trans, e no sábado, a gente fez uma leitura, que tinha uma, a presença de uma mulher trans, que não, que não, não é escritora, mas que a gente pensou em alguém pra poder, é, enfim, ouvir a história e entender, eu acho que isso foi super rico, assim, né, assim, me colocou na parede em vários momentos, óbvio, né, porque é um tema que, é, né, quando vira isso, essa ideia meio de tema da moda, assim, eu imagino que é algo que incomode também, né, incomode as trans, assim, quando a gente fala também da questão delas terem voz e terem representação, enfim, eu como mulher cis, eu tô batendo aí nisso também, né, então, eu acho que é, que é isso, assim, por, é, pra, pra esse processo foi uma primeira leitura que a gente fez, mas é algo que eu vejo que eu vou ter que investir mais, assim, né, vou ter que fazer isso nos outros, nas outras etapas também, enfim, não é, não é, não é algo que eu, que eu vou conseguir fazer sozinha, assim, a não ser que eu queira abrir mão de você fazer uma história que possa, é, não atingir esse público trans, né, e a, e eu queria que, que as trans gostassem do filme, então, acho que eu vou precisar da participação delas na, na criação também. Posso perguntar? Sim, sim. Obrigado pela fala, foi ótima a conversa aqui, e a pergunta que eu tenho pra fazer, eu trabalhei como roteirista alguns anos e nos últimos anos eu tenho mais trabalhado como professor de roteiro, e um dos desafios que eu sinto e, e algo que eu escutei há um tempo atrás de um roteirista, ele disse, se eu não me engano, foi o Bill Labonia, que é, tem aquele roteirista empreendedor, aquele site e tal, e ele trabalha no Canadá, se eu não me engano, e ele falou que ele tem essa impressão de que nas escolas e nas faculdades de cinema, aqui no Brasil, se ensina muito essa coisa de roteiro objetivo, e aí os roteiros ficam parecendo bulas de remédio, e aí você trouxe muito essa questão da poética, dessas novas, dessas novas inspirações, dessas novas estruturas, você citou aí o trabalho da... Feline, se ama. Se ama, obrigado. Eu queria saber de você, como é que é a sua, como é que você trabalha com isso? Até que ponto o roteiro pode ser objetivo, sem matar um estilo da escrita, sem matar uma poética? Eu acho que o roteiro é aquilo que você quer dizer com ele, né, enfim, de resto, é uma escolha que você faz para poder atingir o seu objetivo, né, como ponto de vista, com o seu ponto de vista de autor, assim. Eu, apesar de falar tudo isso, eu sou super clássica, assim, né, eu, minhas obras são, enfim, estruturas em três atos, eu uso o midpoint, eu uso tudo isso, mas com a consciência de que isso é algo que, enfim, está me ajudando a contar uma história, né, assim. Eu acho que tem alguns formatos que você encontra, assim, tem um que ficou muito famoso há um tempo atrás, acho que eles lançaram um filme no Netflix usando esse estilo, que é horrível, que é um, eu acho que chama beat by beat, assim, né, que ele vai quase minuto a minuto, assim, né, Então, é uma loucura e te diz, de fato, o que você tem que falar, tem seu personagem que vivenciar a cada minuto, assim, sabe? E eu acho que, que, às vezes, você tira o potencial de uma ideia fazendo isso, assim, acho que não necessariamente você precisa escolher um modelo só, acho que é interessante você saber que existem esses modelos, entender mais ou menos no que é que eles se baseiam, porque, gente, todos estão falando a mesma coisa, é muito difícil você encontrar um modelo que fala alguma coisa diferente, Ele só dá um nome diferente, e aí o cara usa pra vender livro e fazer palestra, sabe? No fim das contas é meio que isso, assim, e aí você encontra algo que te ajude, que te dê um insight, sabe? Que no momento que você tá em crise ali, você não sabe como expressar tal questão sua, Você vai consultar aquele manual, você vai ler ali, vai ler o Tarkovsky, ou vai ler o Cidfield, ou vai ler o Maquis, enfim, Quem sabe isso te ajude, ou vai assistir um filme que você gosta, sabe? Eu acho que todos têm o mesmo efeito, assim, acho que a questão da poética, do ponto de vista, Eu acho que tá sobreposta a isso, sabe? Não é algo que, assim, eu acho que por isso que é tão importante a gente pensar no tema, pensar qual é a metáfora que a gente quer passar com o filme, assim, né? Então, tendo isso um pouco mais maduro na cabeça, eu acho que você consegue tomar essas decisões sem estar entregue. Enfim, é por aí. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do José Felipe. Qual a história mais difícil de criar? Uma história com protagonista passivo, como em Big Lebowski, ou multiprotagonistas, como em Magnolia? Nossa, eu acho que o protagonista é passivo. Cara, difícil. Nossa, o protagonista que não quer nada, assim, e que tá só ali, deambulando. Ou, tipo, mesmo Mulher Sem Cabeça, assim, sabe? É um filme dificílimo, assim. Acho multiprotagonista, já tem uma coisa, né? Que aí o elo que você cria pra sua história é outro, né? Não é, assim, não vai ser o personagem que vai se sobressair, assim. Vai ser o tema. O elo vai ser, tem o... É o 21 gramas? Não, o Morispeiros, né? Que é também, né? Esse multiplote, né? Que ali você tem um elo que é um acontecimento, né? Eu acho que isso é mais... Nada é fácil, né? Mas eu acho que o mais desafiador é o protagonista, cara, o protagonista passivo é mais difícil. Eu acho mais difícil. Mas, enfim, ele é o meu também. Mais alguém, algum? Então, pra Rafa. Eu tenho uma outra pergunta também. Sobre argumento. Você costuma trabalhar argumento ou você vai direto pra escaleta? Eu costumo trabalhar, costumo trabalhar escaleta, argumento, sinopse. Eu costumo passar por tudo isso, né? Assim, meu processo acaba sendo um pouco caótico. Eu vou misturando um pouco, né? No momento que eu tô no argumento, eu geralmente faço argumentos que são muito longos e acabo colocando diálogo, acabo colocando algumas coisas que dizem que não pode, né? Mas nesse último processo que eu passei, que foi até o que eu usei essa proposta da Selina e se ama, das duas listas, eu cheguei numa escaleta que eu acho que foi legal, assim, que era como tinha a proposta dela, por exemplo, das cenas necessárias, é alguma coisa muito simples, tipo, uma cena em que a Joana conhece a Mariazinha, uma cena em que a Joana vai na escola na primeira vez. Então, isso me deu uma escaleta que foi quase, sabe, uma linha ali pra eu poder desenvolver depois no argumento, assim. Isso eu achei que foi bom, que eu acho que eu vou continuar usando. Porque eu consegui, assim, sempre quando eu ia, né, quando eu ia trabalhar primeiro no argumento, que, né, que eu, assim, o usual é você vai, você cria uma sinopse, né? Uma sinopse pequena, mas uma sinopse que esteja dividida ali, começo, meio e fim da sua história, depois você vai pra um argumento, que pro longa vai ter ali dez páginas mais ou menos, né? E depois do argumento você vai pra escaleta, da escaleta pro roteiro, né? Eu fiz como era uma refação de um roteiro, como era um versionamento, eu pulei pra escaleta e depois da escaleta eu fui pro argumento e funcionou pra mim, assim. Parece meio caótico, mas funcionou. Eu acho que é um caminho também, né? Porque às vezes você tem uma ideia de cena, uma frase e depois você volta e constrói isso de uma outra forma, né? Ah, sim. Sim. É testando, né? É testando. E o bom também é que todos esses são documentos que você guarda pra você, né? Assim, o argumento, até mesmo o argumento que você usa pra te ajudar a escrever depois o roteiro, enfim, pode ser um argumento diferente do que você vai mandar pra um concurso, pra alguma coisa, né? Que isso se dá também a liberdade de fazer o que é melhor pro seu processo, de ir descobrindo, enfim, tem autor, né? Que não vai direto pra roteiro, assim, eu já testei, assim, né? No início eu fazia isso, assim, mas a dificuldade maior que eu encontrava era depois na hora de reescrever, né? Me dava um trabalho danado, assim, porque eu não conseguia ter a visão global, assim, né? Do que eu tava fazendo. Então, me dava muito trabalho. Então, eu sempre tinha que começar com uma folha em branco de novo, né? Então, eu acho que ter esses processos me ajudam depois também, sabe? No processo de reescrever, reeditar, enfim. Mais alguém? O gato, ele adora. Bom, Rafa, acho que é isso. Muito obrigada pela fala, foi incrível. Obrigada pela generosidade também, trazer todas essas coisas, o seu processo. A gente vai compartilhar os materiais, foi muito legal. Eu vou te mandar também, que, assim, tem um outro documento que chama Plot Breakdown, que são 220 filmes, que eles dividem naquelas cinco etapas, assim, né? Que eu vou mandar também, que você pode compartilhar, assim, com o pessoal. Sim, eu queria fazer um pedido também, não sei, se você puder compartilhar o Mistério da Carne. Ah, sim, claro. Porque eu acho um curta maravilhoso, assim, da Rafa. Obrigada. Apresentação de personagem também, acho sensacional, assim. Então, se você puder, acho que ele não tá liberado, né? Não, mas eu mando pra você, junto com isso. Eu mando o link privado. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, espero que tenha, ajude vocês no processo de vocês de escrita. Muito obrigada, gente, por hoje ficarem aqui. Eu tenho só uns últimos, os últimos informes. As palestras de sexta-feira, de produção e de curadoria e distribuição, ainda estão com inscrições abertas, pra quem quiser se inscrever. Eu vou colocar o link aqui. E... E também amanhã tem uma Masterclass imperdível, né? Com André Novaes e Gabriel Martins, que é a abertura do festival. Eles falando dos processos deles, né? Que são da produtora Filme de Plástico. Vai ser às seis horas. Então... Acho que vai ser bem massa também. E a gente vai compartilhar todos esses materiais que a Rafa falou. A gente manda por e-mail pra todo mundo que esteve aqui hoje. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até. Tchau, tchau.